Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que todos sejam muito bem-vindos. Vamos começar. O objetivo desta prática é conduzi-lo ao seu estado natural de tranquilidade e profunda paz. Escolha um local que seja tranquilo e também acolhedor para sua prática. Sente-se, alinhe sua coluna. Comece fazendo um breve alongamento, enquanto respira com calma. Cruze os dedos das suas mãos e estique seus braços lá para cima. Mantenha-se assim por alguns instantes, enquanto balança seu corpo de um lado para o outro. Busque uma postura em que você se sinta confortável e estável. Inspire profundamente e na sua próxima expiração, desça seus braços bem devagar. Repouse as suas mãos sobre o seu colo com as palmas viradas para cima. Quando quiser, amorosamente feche os olhos. Observe o lindo e complexo trabalho da sua mente. Reconheça se ela está calma, se está agitada, se há poucos ou muitos pensamentos surgindo. Faça isso, mas não queira mudar nada. Seja um observador passivo. Torne-se consciente de como são e de quais são os seus pensamentos. Reconheça de que forma eles influenciam em todas as sensações do seu corpo. Olá, meus amores. Tenha uma boa noite. Estou falando calma e tranquila. Obrigada, Henrique, pelas estrelinhas. Obrigada, Laís. Muito obrigada. Hoje somos um chat renovado. Amém? Respira, gente. A leveza de não precisar controlar nada do que acontece. Mesmo que seja por apenas alguns instantes. Obrigada, Brenda. Muito obrigada. Experimente isso. Vamos limpando o chat. Limpa toda a toxicidade. Limpa toda a negatividade, família. Vamos limpando o chat. Inspire. Vamos limpando o chat. Notícia boa para vocês. Inspire. Bandzinho do hype. Solte-se. Através da quietude do momento presente. Sinta como se estivesse retornando ao seu verdadeiro lar. Não, eu não quero botar o verdadeiro lar, não. Um local de paz. Ah, tá. De acolhimento. O seu verdadeiro porto seguro. Sete. Onde emoções e sentimentos. Que serão. Um novo sete. Encontram-se em perfeita harmonia. Não, pior que a verdade. Calma. Calma, chat, ó. A gente é um novo sete. Tomamos banho. Não faça esforços para tentar controlar o que não está ao seu alcance. A gente foi um chat revoltado. A gente causou muito crime. Então, respira. Se ainda sente algum desconforto ou carrega consigo algo que rouba a sua paz. Nada rouba a minha paz, sua mulher. Abandone agora. Vamos abandonar tudo, tudo. Desfrute do bem-estar conquistado. Não vamos lacrar, não, meu amor. Encontre em si mesmo o equilíbrio que sempre buscou. Você merece o melhor. Você merece o seu amor próprio e o seu respeito. Sinta sua respiração. Observe o fluxo natural do ar ao entrar e ao sair do seu corpo. Relaxe mais e mais. Relaxe, gente. A cada nova exalação. Relaxe mais e mais. Fechem os olhos, família. Relaxe mais e mais. Black, para. Relaxe. Relaxe. Deixem no like. Mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. Até o Black está fazendo isso. Respira. Mais e mais. Respira. Limpa todo o ódio coletivo. Limpa, Black. Limpa isso, filho. Limpa. Limpa todo o ódio. Limpa, meu amor. Mantenha sua atenção. Sem desligar a tela. Ancorada ao momento presente. Aqui e agora você encontra paz e serenidade, pois não precisa provar nada para ninguém. Confie no fluxo natural da vida. Confie no fluxo natural dos acontecimentos. Retorne ao seu verdadeiro... Um novo chat. Vocês estão preparados para ser um novo chat? Ao seu ponto de equilíbrio. Vocês estão preparados para ser o ponto de equilíbrio? Somos um novo chat hoje. Inspire profundamente. Respire bem devagar. Ah, bem devagar. Sinta seu tórax. O que é tórax? Se expandir e se contrair. Não, gente. Vocês vão continuar ouvindo até você ser um novo chat. Expandir e contrair. Vai comigo. Expandir e contrair. Vamos, chat. Expandir e contrair. Inspire de maneira mais profunda. Mais profunda. Até vocês aceitarem que somos novas pessoas. Vai, família. Inspire. Inspire. Respire. Mais um dia está começando. Obrigada, G. pelas historinhas. Obrigada, Bru. Obrigada, Maria. Receba com serenidade. E profunda gratidão. Serenidade, família. E gratidão. Tudo que a vida lhe vai oferecer. Novas mulheres, novos homens hoje. Ana Beatriz, tira essa foto senão eu vou arrebentar a sua cara. Pelos próximos cinco minutos. Silêncio. Um. daily que um. Faça isso. Obrigada, Sarah, pelas estrelinhas. Até a música acabar. Silêncio, família. Silêncio, família. Um beijo grande no seu coração e nós nos encontramos já já na sua próxima meditação. Tá bom, amém. Novas mulheres, gente? Novos homens? Novos ares? Como estamos? Respire. Amém. Então novas mulheres. Tá. Você sabe como comprar um apartamento? Ai, que susto, mulher. Estava aqui na pasta. Gente, o que é isso? Agora a live começa. Novo chat. A galinha pincadinha e o galo carijó. A galinha puse a saia e o galo paletó. A galinha ficou doente e o galo nem ligou. E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. O doutor era um peru. E a enfermeira era um lube. E a agulha da injeção era a pena de um pavão. A galinha pincadinha e o galo parejó. A galinha usa a saia e o galo paletó. A galinha ficou doente e o galo nem ligou. Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. O doutor era um peru. A enfermeira era um lube. E a agulha da injeção era a pena de um pavão. Boa noite, família. Chegamos pra mais uma livezinha. Como é que vocês são, meus amores? Vocês são bem, lindezas da minha vida? Opa, cavalinho. O que é isso? Parece ser legal essa música. Agora será que a mãe de vocês vão me aceitar assim? E aí, família? Vocês são bem? É o seguinte, levamos o banho no hype aí de um dia por flame. Hoje pessoas renovadas. Pô, 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 pô. Opa, cavalinho. Tô bem, meus amores. Tô bem. Hoje então vamos de CDA, escolinha, tá? Quem puder deixar o likezão aí. Hoje vamos de RP direto. E essa semana tem surpresa pra vocês no hype, mano. Vai ser babado. Tamo com 615 likes. Mil likes pra gente ter RP aí, família. Mil likezinhos. Flame, sim. Mas não fui só eu que tomei, tá, gente? A gente resolveu. Tá tudo na paz. Somos mulheres e homens renovados aqui nesse chat. Já tá tudo na paz, gente. Gente, e é isso. Não, não tiram a razão do leão. E é isso, gente. Fizemos. Agora vamos aguentar as consequências, né? Vamos parar de lacrar um pouco. A gente é muito lacreiros. Flame é você. Porque, tipo, flame... É, tipo, fazer o que eu tava fazendo, tipo... Ai, tipo, como eu explico? Eu não consigo explicar, gente. Flame é, tipo... Você... Você inflamar alguém. Falar, nossa, tá aí na puta. Como tu é chata, mano. Entendeu? Então, tipo, falar. Tipo, deflame lá no povo que eu tava dando. Não que eles não deram em mim. Deram também. Mas tomaram deles. E é isso. Dei flame. E eu falei que é isso mesmo. E é isso mesmo. E é isso, gatas. Entenderam? Volta meia-noite? É verdade. Será que eu posso voltar meia-noite? O ban foi hoje. Será que meia-noite eu posso entrar? Vocês têm um ponto. Vocês têm um ponto. Vocês têm um ponto. Será? Eu acho que não, família. Família, para que eu não quero tomar outro ban, cara. Vocês têm um ponto, mano. Não, não deu ban dentro do jogo, gente. Ele só, tipo, põe o ban lá e não é pra pessoa entrar, né? Eu sei isso. Vocês têm um ponto. E aí, Valéria? Tudo bem, meu amor? Gente, mil likes, um GRP, escola. Eu não sei. Eu vou... Acho que eu vou perguntar pro Leal, né? Porque são bancadas, mano. E aí? Sou a Luana. Tudo bem, meu amor? Obrigada, Dan, por compartilhar. Obrigada, Mayara. Nossa, eu dou o nome da Mayara aqui embaixo, mano. Impressionante. Porque outro dia... É. Acho que só depois de 24 horas. Minha noite é quinta-feira. Minha noite é quinta-feira. Você já fez isso outras vezes? Só que daquela vez... Minha live caiu, voltou. Só que daquela vez eu tinha tomado dois, três dias, né? Agora eu acabei, mano. Eles acabaram de nakal comigo. Eu acho que não. Mas eu vou perguntar. Vou perguntar. Gente, essa semana vai ter surpresa. Num hype. Vocês vão adorar. Mas é isso, é. Bom dia, Gabriela. Tudo bem? Oi, Camila. Oi, Bianca. Oi, Giorno. Oi, Daphne. Como que vocês estão? Oi, Jamília. Salve, Isadora. Salve, Maria. Salve, Janaína. Graziele. Duda. Obrigada, Gi, por compartilhar a sua linda. Muito obrigada. Gente, quantos likes estamos? Duzentão likes aí pra gente, pra RP. Vamos, família. Tem escoma, né? Eu vou me atrasar. Vou me atrasar. Ah! Segunda-feira eu preciso da ajuda de vocês aqui na live. Lembra do Cubinho do Medo? Tá quase pronto. E a gente precisa decorar. Então eu preciso da ajuda de vocês na segunda. pra gente decorar, pra pôr os móveis. Já tá quase pronto. Tipo, tá modelado já. Só que a gente precisa decorar. Então, vou entrar em cal e vocês vão me ajudar. Ah, eu queria que a Manu me levasse pra escola, mano. Mas eu nem vou conseguir. Alguém deles tem live? Manu e o Moraes? E aí, Henrique? Obrigada, Guilherme, por compartilhar. Obrigada, Melissa. Não. Ah, Melissa, que eu tava lacrando no novo chat. Oi, Melissa. Tudo bem com você, meu amor? Oi, Melissa Real Turca. Não lacra, não lacra, não lacra, não lacra, não lacra, não lacra. Um novo chat. Uma pessoa renovada. Por favor, não lacra. Oi, Mel. Tudo bem, linda? Meu amor, vamos conversar depois, linda? Não sei, Duda. Luana, o que que é isso, mulher? Algum anjo? O que é isso, Luana? Não tá ganhando nada. Jujuba ligou. Pra pedir meu ID. Hã? Hã? Gente, o que que o Sakaelani tá falando? Não tá entendendo nada. Não tá entendendo nada. Tá vazando vento no ventilador? Porque senão eu vou trocar o ventilador de lado. Oi, Kawane. Mãe, não tá entendendo nada o que o Luana tá falando ou não? Não tá entendendo nada. Ela falou que o Sakaelani perguntou, cadê o carrinho desse? Flame. A aula. Maria Flor quando? Ai, gente. A Kat já voltou de viagem? Acho que ainda não voltou. Ai, eu tô com muita saudade de fazer Maria Flor, gente. Sim, tá vazando. Então vamos trocar o ventilador. Peraí, gente. Então vocês vão ver assim o macacão meio esquisito. Uma coisa meio torta, né? Isso aqui é ricocina, tá? Que manchou, não é cocô, não. Uma coisa mais torta, assim. Ai, o ventilador descapa. Ai, o ventilador descapa. Ai, o ventilador descapa. Gente, o ventilador... Eu quebrei o ventilador. Olha o jeito que a pata anda. Ele tirou todo o Sakaelani. Tá vazando o ventilador agora? Agora eu acho que tá, né, mano? Peraí, deixa eu entrar na frente o ventilador. Ó, eu vou ficar quieta, vê se tá vazando. Tá vazando? Aparecendo uma garinha. Vamos cagar, parça. Tá vazando? Pula, passarinho. É porque tá na minha cara. Ai, mano, mas... Peraí, já sei o que que eu faço pra... Gente, é a hora! Peraí. Peraí. A pessoa ganha milhões com um ventilador desse. Vê se pode. Vê se pode, pipoca. Palhaçada. Agora não vai mais ver só. Porque tá no meu pé, não. Mas tá muito no meu pé, não. Ô, pipoca, ó. Sem condição. Pronto, agora parou de vazar, né? Isso vai atrasar, lixo. Ou seja... Lixa? Gente, gente, é um outro nível de chat agora. 50 likes pra gente PRP. Vamos, meu amor, vamos. Tá vazando, não tá tanto não. Melhorou, melhorou. O Léo tirou todos os cabos com sua bicicleta, Felipe, dá lá. Ai, gente, eu posso ir. Ô, João Maria Eduarda. A gente é um novo chat. Caceta, para. Não tá vazando tanto, ó. Tá vazando? Mulher. Ô, mulher. Ô, Maria Eduarda. A gente tá tentando ser um novo chat. Caraca, velho. Exato de bicicleta. Para! Vou falar pra vocês parar. Para, mano. 15 likes pra gente PRP. Vamos. Nossa, gente. Não dá, velho. Eu achei que a gente ia ser um novo chat a partir de hoje. Tá. Então vamos. Eu já tô com a voz pra vocês? Acho que sim. Ixi. Aonde eu tava da última vez? Não sei. Parabéns aqui na última vez. Ai, eu tava no... Oxi. Ai, gente. Tá sendo tão cuidado aí. Ai, gente. Para de falar desse... Vamos parar de falar desse bof. Vamos. Esquece. É... Por onde que eu vou pra escola, gente? Não sei onde eu tô. A escola é pra baixo. Vamos correr, né, meu amor? Como sempre. Eu tô com a voz pra vocês ou não? Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Ah, mano, entendi. Eu tô com a voz. Eu tô com a voz, mano. Só você tomou banão. Foi só eu? Não, meu amor. Vamos ver se passa alguém aqui. Eu não quero ligar pra ninguém hoje. Deixa eu ver se eu pegar no celular. O que que é isso que me encaminharam? Mamãe. Ninguém deles sai em live? Nem a Manu e o Moraes? Nossa, mano. Oi, gente, eu não vou ligar pra fulano e pra ciclona porque, né, gente, eu tô... Ai, tem coisa que eu não preciso falar, né, gente? Sei lá, acho que vocês poderiam meio que, né, se tocar um pouco. Porque eu meio que... Mano, eu não conheço ninguém de Cidade Alta. Desculpa, mas se eu não fosse a Malu, eu simplesmente ficaria aqui sozinha. Tá ligado? E eu não gosto de ligar pras pessoas forçando ou fazendo isso e aquilo. Eu gosto de bagulho natural, mano. Ô! Cazinha. Oi. Meu Deus, alguém pode dar uma carona pra mim, não? Você. Obrigada. Eu vou entrar aqui. Obrigada. Você tá indo pra onde? Na escola, tio. A gente também vai. A gente também. Vocês estudam? Hum, a gente tenta. Tropa dos repetentes aqui. Ai, eu posso estudar com vocês hoje? Ai, eu já não sei não. Se você for do mesmo... Moça, nossa, banco. Passa correndo. Xuxa, xuxa, cara. É um banco. Tu não tem um banco. É um banco, tio. Um banco com os povos lá, igual o quê? Com... Verde. Verde. Tá bom, é isso. Quantos anos você tem, moça? 14, e vocês? 14. Eu tenho 25. Acho que não vai dar pra vocês estar com nós, não. Ah, mas vocês podem falar que eu sou adulta. Que eu tenho uns 25 anos, tá? Olha, poder eu posso falar. Se eles vão acreditar, eu não sei. Vai, meu amor. Claro que vai. Oi, Eliana. A gente tem. Obrigada, Anny, pelas filhinhas. Vou dar... Vou dar um recado. Pode falar. Mas o que você tá fazendo correndo sozinha? É. Hum, porque eu não tenho com quem me ir pra escola. Ah. Eu não tenho muito amigo ainda. Quer ser nossa amiga? Quero. Então, pronto. Mas vocês não vão me abandonar? Não vamos. Não vamos. Ai, que graxinho. Chegamos. Oi, tia. Oi, meu bem. Tudo bem? Então, e você? Eu tô bem também. Não é por nada não, mas... Como tá, surdia? Ah, tá bem. Agora eu tenho dois novos amigos. Ah, então você tem uma amiga também. Você é amigo deles? Não. Nem conheço, pra falar bem a verdade. Como você chama? Meu nome? Anota aí. Pega um bloco de notas. Tá. Ih, pra quem tá grosso aí em toda live. Quer que eu fale rápido ou devagar? Rápido. Tá, tá isso. Opa, bom dia. Bom dia. Meu Deus. Tá igual um bloco de notas. Bom dia, lindo. Tá, entendi tudo. Anotei bem aqui, tá? Perfeito, perfeito. E o nome de vocês? Qual é? O meu pode me chamar de algodão. Algodão, e você? Eu sou cheiroso. Eu posso pegar o nome de vocês? Pode sim, lá tem. Pode. Qual é? 127372. 127372. Nossa, o marquete errado. Eu fiz a mão. Oba, saue. Oba. Aí, fizemos uma amiga. Fizemos uma amiga? Qual que é teu nome, mocinha? Gostei, poucas palavras. É Jujuba que eu tô... Oi, Jujuba. Oi, Tia, e aí? E aí? Beleza? Adorei a sua amiga. Tudo bom, Jujuba? Obrigada. Por que você tava fazendo andando sozinha lá em cima, Jujuba? É porque eu não tenho amigo pra vir pra escola. Ah, não. Agora você tem. Deixa eu pegar o número do algodão. É. Olha o número do algodão. Oi, Tia. Oi, Jujuba. Oi, Jujuba. Opa. Oi. Acabou aí o algodão, irmão. Oi, Tia. Pera aí, eu tô notando o número. Não consegui, algodão. Você é muito lento. É 022654. É que o... O 0 é meio difícil. Vamos lá na sala de reunião. Você pode aqui fazer uma entrevista com você. Ah, tá. Tá bom. Tá bom, pode ir lá, que eles já estão lá. Conseguiu? Sim, mandei mensagem pra vocês. Vou salvar aqui. Hoje eu vou estudar com vocês, tá? Fechou? Vai estudar com nós? Sim. Gostei, gostei. Ela aqui, ó. Escuta aqui. Ela quer que a gente mente a realidade dela, que ela quer... E passar ela com a gente. Só que não sei se vai dar certo, não. Qualquer coisa, a gente ajuda. Tá. Quantos anos, Jujuba? Qualquer coisa, a gente pega ela aí no ombro e faz ela ficar... Não, nós vamos dizer que ela tem 30, tá, rapaz? Acho que eles vão acreditar. Fala aqui, eu sou um anão. Fala aqui, eu sou um anão. É verdade. Caraca, ela é muito esperta, velho. Muito bom, muito bom. Gostei, gostei. É um anão. 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 Será que a gente consegue... Oi, meu Deus. Boas, tudo. Meu Deus, que bonitinho. Aí, você que passou... Jujuba, então é o seguinte, Jujuba. Sua idade agora é 30 anos, tá? Tá bom, 30. E agora eu vou estudar com vocês. Eu não aguento a bobo na minha sala. Tudo criança. Fuscão. É um fuscão. É um fuscão. Eita, tem um fuscão. Amiga, o que aconteceu com você que você... Não, os caras vão meter porrada. Saiu da sala aqui, minha tia. Eu não entendi muita coisa. Buscar azul, não, velho. O... 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 Gente, vou dar recado de ninguém também. Oi, tia. Não entendi. Eu acho que tocaram o civil e tal já. Ah, eu nem ouvi. Ô, Mel, você trocou seu carro? Vai lá, viu? Boa aula, meu bem. Obrigada. Não, eu vou com vocês. Eu não quero ir pra minha sala. Só tenho criança. Você vai adorar nossa sala, hein? Tá. Ah, nossa sala é... Eu acho que... É. É, então. Assim, não... Só pelo que me contaram. Porque eu já não comedi a tabu. Mas eu acho que... Né? Chocolate? 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 Quê? Eu quero chocolate. Eu também quero chocolate. Não, eu quero chocolate. Chocolate na boca? Nossa, sim. Qual que é a marca do chocolate? Também quero, velho. Hum, hum, hum. Me fala que é garoto. Hum... Eu não, gente. Passou perto de mim e não olhou nem na minha cara. Vocês acham que eu vou ficar dando recadinho? Eu vou merda. Ah, gente. É um novo chat. Mas não vou não, mano. Vou não. E você? Caraca, eu lembro dela? Caraca, eu lembro dela? Será que nós vamos... Caraca, é minha mãe. Tipo, sozinha, tá ligada no... Você tem que escutar de longe, legal. Aqui, mano. Não, não tá longe aqui. É só você falar baixo. É, vou falar. Mula. Mula. Mula, meu. Vocês não entenderam? Tem coisa que vocês têm que se tocar, gente. Cinco passos de distância. Eu acho que é por causa do tamanho da orelha dela. É que tá muito longe pra você não. É. Vou dar recado nenhum e nem insistir. Não, longe demais. Você acredita? Se tiver a oportunidade de mudar, eu não vou atrás de ninguém, não, mano. Ei, dona. Chama um Tavis pra poder encontrar com nós, viu? Tá longe, menino. Mas pode chamar um trem, filho. Ixi. Pega um voo aí, viu? De navio é mais rápido. Tem que ter escala ainda, viu? Acho que ainda tem que ter escala, viu? Descer o voo aí. É bom demais. Chegou. 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 Eu acabei de bater a moto em um acidente muito grave. Poxa, rip, Entrepreneur. Eu tô o arralado e feliz. Eu vou me cuidar aqui. Nós só estamos indo por aí. Mas quero rua. Eu não quero rua. Entendi. Eu quero... Gente, eu acho que ninguém... Se tiver uma pega, eu estou testado. Ah, eu tô com sati mesmo como... aí rapaziada a melhor regra é um bala fina amendoim me dá uma aí o baba de bucha é como não 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 é o babadê o meu Deus que maravilhoso e eu não vou ficar com eles hoje eu não quero caralho caralho quem tá na tua frente eu olhei para aquele monstro meu Deus moleque você é cego velho eu vou esperar a balu aqui fora e eu quero ir para sala dos nois oi quando você se mandou para cá nunca tinha te visto eu sou tiktoker semana passada sério eu posso tiktok vai mostrar o tiktok a gente vai ter que gravar um tiktok imagina a gente gravar um tiktok a escola lotada vai raipar a gente vai sim ótima ideia vai finalizar o vídeo sim na hora da aula principalmente viu é na hora da aula com o professor lá a gente já tem o caderno na cabeça do professor junto não o professor tem que estar junto é o básico é só o básico do mundo e o segurança chegar o segurança cara olha hoje eles tão bonitão ó quem eu obrigado qual que é a sua nota que é a jujuba é jujuba eu quase não pesquisei esse nome o meu também é difícil me segue eu sigo de volta segui jujuba eu sigo de volta mesmo aí ó não sei que não sei que não sei que não sei que não é você agora não é gente já viu alguma criança mentira é logo vem aqui vem cá é que você tá muito diferente a não tem E a Jujuba tem uma Juliette. Eu achei... Eu parei de colocar. Mandraki. Mandraka. Mandraka, é. Deixa o algodão. Pode andar com a gente, então. Eu não quero ir pra minha sala. A gente já roubou lá a... Eu não quero ir pra minha sala hoje. Calma a boca. Calma a boca. Você quer falar mais alto? Caraca, calma a boca. Nossa, eu já tô vendo que isso aqui não vai dar certo. Olha o algodão, fala aí, por favor. Porque se minha amiga Malu não vinha, eu vou ficar sozinha. Ai, eu amo a Malu. Nossa, não sei se tem que não beijar ela. É a única que fica comigo. A Malu é incrível, né? É. Eu acho que ela vai. Eu acho que a Malu falou que ia ficar com... Vai falar que você não sabe quem é a Malu agora. É, achei. A Malu falou que ia ficar com... Eu esqueci o nome. Eita. Como assim? Começou também, né? Esqueci o nome. Você jogou na roda, você tá vindo. Falou que vai ficar com o menino? Eita. Eita. Ela falou que ia tomar uma vacina e ia ter efeitos colaterais. Ixi. Ai, é porque ela caiu de moto. Ela usa energético. Tadinha. Você tá falando? Nossa. É efeitos colaterais usando. É, é algo da... Cala sua boca, boy. Você não precisa comer, demora pra acabar a coisa. É porque a gente é inteligente. Não. Por isso que vocês vêm pra escola. Porque tá complicada a coisinha. Mas quem disse que eu venho? A primeira vez que eu tô aqui. Sério? Tá precisando, né? Não, não tô. Sou inteligente. Como que eu posso ir pra uma sala de vocês? Que legal. Das crianças? Não. De vocês também. Ué? Ué? Devia estar com a gente já. No auditório? É. É. Tá muito cheiro. Tá vazio. Eu quero ficar com vocês hoje. Eu não quero ficar sozinha. Calma. Nosso plano vai dar certo, Jujuba. Tá. Vai, Jujuba. Vai, Jujuba. Qualquer coisa a gente coloca tudo dentro da mochila. E chega assim. Se alguém me perguntar o que você tá fazendo aqui, você fala que a visão cria. Oi, tia. Bom dia. Tô uma caixa naquele caminhãozinho. Eu vou fingir que eu sou adulta. O quê? É o quê? Como é que é? Eu vou fingir que eu sou adulta, porque eu não quero ficar sozinha hoje na escola. Não vai não. Eu vou ficar aqui hoje. Oi, Jujuba. Oi. Se eles não aceitarem assim por causa do seu tamanho, nós botamos você assim no ombro. Na mochila, isso. Na carcunda, entendeu? Exatamente. Aí bota um pano por cima pra cobrir quem tá por baixo, aí você vai parecer alta, entendeu? Aí você entra. Alguém tem corda pra me segurar? Ixi. Eu quero ficar no auditório hoje. Eu não quero ir pra sala. Cara, ele embarraçou. Nossa, do cabelo rosa, você tá bem? Você tá ralada. Você tá toda ralada. Ela veio até o Walking Dead. Ela teve uma briga com o Vida de Ketchup. Eita. Eu tô tão bem. E por que você não estuda também? Eu vim hoje. Eu tô procurando alguém pra... Ué, sou pobre. Só o básico, né, irmão? Eita. Sou pobre, pobre, pobre de maré, 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 maré. Ô, mudão. Ô, mudão. Acho que nosso pai não pagou a mensalidade de novo. É isso, agora a gente mora na rua. É, a gente perdeu o pai. É, mas ele não acorda pra existir. É, o pai adotou a gente, mas não dá nem carinho, só dinheiro. O pai de vocês tá no asilo, né? Não sei. Ó, Malu. Ó, Malu. Chega lá. Graças a Deus. Eu só tenho uma moto e uma na pé, irmão. Eu não consigo nem direito de vir. Ué, o que que a Malu tá fazendo? E aí, Zóio? 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 Cê tá bem, Zóio? Cê tá meio arranhada aí, pai? Por que que ela tá sem mechila? Tô de boa, tá de boa. Nossa, vieram de cueca. O que que quer dizer? Escola de samba aqui é? E aí, Zóio? E aí, vovó? Chegou na roda, já dança. Não sei se vocês tão bem, Zóio. Acho que é a loja. É sério. Toque esse pandeiro aí, vai, Zóio. Todo mundo tá pra ver a aula. Isso, então que bom, então. A gente daqui a pouco nove horas começa. Você que vai dar aula pra nós, Zóio? Isso, vou não, viu? Sou vice-direitora. Tá sabendo o legal da escola, hein? Não dá pra cá, né? Mas daqui a pouco eu dou uma aula qualquer coisa, Zóio. Qual é o Cerejinha? Não, você... Eu acho que você tinha que dar aula. Cerejinha? Também, eu também. Maluu! Oi, Maluu! Oi, Maluu! Oi, Maluu! E aí, amiga, tudo bem? Que bom, eu também, também! Grita mais! Que amizade, por favor! A gente vai na sala dos Nóia! Nunca mais essa sincronização! E nem foi treinado, tá? E nem foi treinado, cara! Não fala alta aqui, né, gente? É, amém, cara! Coisa boa! Que que disse, pô? Mas, Malu, essa não ficou com os efeitos colaterais? Ah, pode estourar lá dentro, não estoura o microfone, não sei porquê. É... Não sei porquê não estoura. Caraca! O que será que não estoura aqui? Colaterais. Colaterais. Colesteróis? Não. Como é que tem esses aí? Colaterais naquelas laterais que são co? Laterais de parede? De qualquer coisa. Mas pode ser co, é redondo, não é não? Malu, sabia que meus pais vêm me buscar? Vem cá, me conta a sua história direito. Deixa eu contar a fofoca. Eu quero saber da fofoca. Tá ruim o roupicinho. Que papo é esse, Dilma, que seus pais vieram te buscar? Lembra que eu falei que a minha mãe não quis me adotar? Era tudo mentira da juíza. Ela falou assim que o cara lá apagou. Sei lá o que aconteceu direito, mas era tudo mentira daquela mulher. E aí eles vêm aqui com o papel da adoção. E que eu voltei pra minha casa, mas eles deixaram eu estudar aqui. Ah, não. Mas você podia ir um dia pra lá, né? Na minha casa conhecer, você vai gostar muito. A gente pode rampar e pode gritar muito no ouvido dos outros, até irritar. Eu vou adorar se eu puder ir, mas o problema é que eu não sei se eu posso. Por que não pode? É porque não depende de mim. A Belinha foi. Talvez eu possa. É, depende de quem? Da sua mãe? Minha mãe não mora aqui, peraí, porque eu preciso escutar um áudio. Mas você pode só visitar. E aí depois você volta, igual eu faço aqui. Quem foi falar merda? Como assim foram falar merda? Se souber, meu amor, se souber já vai de bom, viu? Que bagulho feio. Foram falar que merda lá? Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Ai, me poupe. Gente, se vocês puderem deixar o likezinho... Não sai ninguém pra ir pra lá, não, tá? Nossa senhora, não, não, não. Começa no mutoeiro, não. Oi! Pronto. E você só vai vir pra cá quando tiver aula? Ou quando tiver... É que aqui, se não fosse por causa de você e nem da da Rosa, eu ia ficar sozinha. Mas... Como que aconteceu? Não, é porque meus pais vieram me buscar e eu te contei. Que era tudo mentira da juíza. A mulher mentiu. Nossa, mentiu muito e eles vieram me buscar. Só que eles deixaram eu estudar aqui. Deixaram o quê? Como assim? Deixaram eu estudar aqui. Daí eu venho de metrô. Ah, então você está em aula? Não, eu posso vir aqui também visitar. Mas o foco maior é a aula. Entendi. Não, eu espero que você não suma de mim, Juju. Eu gosto muito de você. Não vou sumir. Se os pais te abandonaram, eu vou caçar eles. Não, era tudo mentira da juíza. Tudo mentira. Licença. Malu, Juju... É Jujuba, né? É seu nome? A gente tem uma reclamação pra fazer. Você é o diretor? Quem é você? Eu sou o inspetor, Juju. O inspetor, a gente tem uma reclamação. Eu e a Malu, a gente é muito adulto pra ficar na sala de um monte de criança. A gente quer estudar no auditório. Engraçada, a aula de vocês hoje vai ser no auditório. Não, mas a gente quer ir lá junto com os adultos. Igual o nosso nível. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Agora vocês assistem a aula com as crianças. Aí depois, quando acabar a aula, eu levo vocês pra conversar com o diretor. Pode ser? Porque agora a gente não consegue mudar, entendeu? Porque a gente se sente muito superior, sabe? É nosso Ken. É muito avançado. E lá eles estão dando, tipo, desenho de cocoricó. Tá bom. Tá. Então a gente faz isso, tá? Eu prometo pra vocês que assim que acabar a aula de vocês, a gente vai lá e conversa com o diretor. E vocês fazem esse ponto de vocês pra ele, tá bom? Olha, Malu, a gente às vezes vai poder ser adulta. Tá? Pode, o diretor, posso acompanhar ela na aula? Então, é que acompanhar não pode. Se você quiser, você pode ficar do lado de fora. Mas todo mundo que tá acompanhando todo dia na sala, por que não pode? Não tá mais, não tá mais. Você tá ficando lá de fora agora. Deu um problema, entendeu, Jujua? Por isso. Por que deu um problema? Culta a fofoca. Não, é... Algumas pessoas não sabem se comportar e não tem o bom senso. Não tô falando que você não tem, entendeu? Só que por causa, tipo, por causa dessas pessoas, a gente tem que barrar todo mundo e fazer as coisas, entendeu? Ô, gente, quem sai daqui pra pular no chat dos outros, falar merda, não vai ficar legal a situação. Mas se ela quiser, ela pode ficar lá fora, ficar lá fora, vendo vocês, sem problema. Ah, mas ela ainda vai estudar. Porque ela fez a matrícula dela. Ah, fez. Né, tia? Uhum. Tá bom, então. Vamos lá? A professora tá esperando. Eu cujo da minha aula pra ir lá nos adultos. Ô, Malu, que... Tá bom. Nada. Vamos. Tô levando a Malu e a Jujuba, tá? Oi, Austin. O que você reportou lá? Eu juro que não, Javi. Oxi. Oxi. Sensinha. As crianças vão entrar primeiro e vocês já ajudam. Tchau, gente. Tchau, Malu. Tchau. Você vai pra aula também? Vou. Aham. O cinco. Não, não. Tá, até depois. Beijo. Beijo. Faz uma mensagem. Tá. Vamos, Jujuba. Vamos. Vai ser aqui no auditório? Vai ser. Porque eles vão treinar o teatro deles. O André vai fazer. Eu não sei. Tchau. Tchau. Oi gente, deixa eu só fazer um troço. Oi, meu amor. Oi gente. Oi, Chujuba. Ai, que dor na coluna. Ah, só pra ganhar a estrelinha, né, irmão? Beijo, Jujuba. E aí, Jujubes. E aí, gente? Tudo bom? Sim, e você? Tá mais linda hoje do que eu. Gente, eu tava com saudade de vocês, sabia? A vó passada, a prof não pode vir. Eu vi que vocês... É, que isso? Que isso? Meu Deus, putinho. Vai dar bigode, viu, Pudim? Vai dar bigode. E aí, como é que vocês estão? O que vocês fizeram? Pode ficar no mesmo lugar. Calma, calma. Calma, calma. Calma, volta aí. Vai ter aula ainda, hein? Vai ter aula. Achei que tinha acabado a força, a gente ia embora. Eu ia sair correndo, mas eu esqueci que eu sou professora. Professora, avisa os alunos que forem sair correndo assim de perto de estrelinha, tá? Ah, sim, não, mas eles sabem, eles sabem. Ô, Nicole e Rana, deixa a professora tá aí da aula, vamos lá pra rua. Professora, eu vou precisar de uma coisa sua. Diga. Nesse primeiro momento, tem como levar as crianças pra sala, por causa que o nosso gato, da luz, tá... Gato não, desculpa, a nossa conexão. Gato? O que é dali, é o raio, cai um raio. Um raio. E aí, tá piscante. Aí na sala é melhor, nesse primeiro momento, sabe? Tá, tá, tá. Eu tô de saio. Aí depois você pega isso pra cá, pode ser? Então vamos, então. E vocês estão bem pequenos? Ô, hoje vai ter chocolate. Ai, fala aí. Eu tô querendo hora! Pode falar, pode falar. Não, mas não é agora. Eu tô com fome. Fala pra Pudim. Ó, Pudim, hoje vai ter chocolate no final da aula, se não veio por conta do chocolate. É, mas por que não pode ser no começo? Por que você fica na aula? Eu tô com fome. Ô, Malu. Vamos lá na salinha, vamos lá na salinha. Vovó! Eu tenho muita fome, minha darriga dói, porque ninguém me trouxe na escola, ninguém me deu alimento. Vixe, os seus pais não dão comida pra você, não foi? Vai ter merenda daqui a pouco, filho. Mas eu tô com muita fome agora, por favor. Tá bom, você consegue pegar um combo pra você então, mas vai lá, vai lá, que eu vou pegar um pra você. Tá, eu tô morta de fome. Tá bom, vou pegar um pra você. Tá. Vou bater o sinal, cadê o André? Vai. Eu tô com muita fome, eu não comi nada antes de vir pra escola. O que aconteceu? Eu tô com fome, não comi nada antes de vir pra escola. Cadê meu combo, vovó? Vou ter que pegar, eu vou ter que lá, não, eu tô fome pra você, pegar um combo, não vai lá. Eu vou te esmaiar. Não, vai não, vai não. Fala pra aula que eu vou pegar um combo pra você, tá bom? Tá. Tá, 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 tá. É a Nicole? Oi, meu amor. Oi, Nicole. Pode ficar vindo de vestido curto pra escola? Ai, você virou monitora de uniforme agora? Não, linda, nunca. Ah, entendi, linda. Tudo bem? Não, não vieram? Porque o seu sorte, seu macacão também tá muito curto. Ai, a minha mãozinha tá doendo, eu acho que eu fui algemada. Eu não sei direito, eu tô tendo um déjà vu. Um déjà vu, né? Ai, minha mão. Eu tô com tanta fome, Nicole. A tia Nicole já pediu, já o lanche vai chegar rapidinho pra você, tá? Tá, linda. A tia pediu até dois pra você. Tá bom, meu amor. Meu amor. E pode ir assim, pra escola? De cueca? Meu amor, você vê que aqui não tem código de vestimenta, porque ele é índio. Ele é índio. Ah, tá. Ele é índio, né? Coisa de índio. Ai, pode? Eu posso ser uma índia também? Ai, meu amor. Vai de você. Tá. Pronto, professora. Trouxe as suas crianças. Eu entrei numa nova coleção de NFT. Aí eu comprei mais barato, vendi mais caro, fiz um profite bem bom, assim. E depois eu perdi tudo, que eu... Perdi tudo. Perdeu tudo, Solomu. Valentina. Acabou. E dia não fiz nada, só estressada. Nada? Só estressada? Só estressada, o carro, papai. Tomei bom. Só comi o lolô. Tomei bom. Só hoje vai ter lolôs, viu? Pra quem se comportar, pra quem não fugir. Também quero ir. E você, Lobinho? Participei de uma trocação de tiro, caí da laje. Me enrolei tudo. Entendi. Lobinho, muito perigoso. Eles estão contando o que aconteceu no final de semana? Isso, isso. Você podia ir? Eu comi, caguei, tomei banho, porque eu não assisti a família. Você assistiu filme? Não, porque minha família, meus filhos, caguei, tomei banho e comi. Só isso. Só isso. Ela tomou banho, né? Tá toda cagada. Devei toda cagada de cola. Não, mas ela já tá cheirosinha agora, né? Ela tomou banho. Onde que ele tá sentado, aquele menino? E a chuchuba, chuchuba, o que você fez? Foi corna. Putz, faz parte. Chuchuba, mas coloca-se na cabeça, além disso. E isso aí é experiência, entendeu? Pra vida, tem história pra contar, entendeu? As vezes as coisas acontecem e tem coisas melhores. É que você pegou aqui, né? Meu Deus. Eu não peguei, não peguei aqui atrás. E você é maluco? É, você não pegou. Isso aqui? Não peguei. Eu decorei a casa junto com o Atchabin. Ai, que lindo. Ela me deu um quarto lá. Pode sentar comigo. E aí, tá a luz. Acabou a luz de novo. Marguilã, Lobinho, pega o roxo. Meu Deus do céu, gente. Gente, essa chuva tá... O que é que é, Marguilinho? Vamos sentar aqui, todo mundo, pra todo mundo ficar juntinho. O que barulho é esse? Ai, não sei. Espero que não seja nada. Parece corrente rascando. Meu Deus, o que que eu vou fazer? Poupilão, 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 poupilão. Apagou! 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 Apaguei, apaguei. Calma, 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 calma. Nossa, eu sou um herói. Já apagou, já apagou, já apagou, já apagou. Apagou. Apagou, apagou. 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 Maravilha. Jesus. Calma aí que a prof travou a perna aqui na mesa. O Buninho falou o bombeiro. Ele tá solteiro. A professora tá com a perna presa na vida. Gente, eu... Calma, eu tenho que te ajudar. Sim, nem sei. A professora foi com a perna presa. Aí, soltou? Eita! Não soltou não? Dá para o Di e dá para a Valentina. Não. Aí ele não pode entrar dentro da sala. Não sei. Soltou! Soltou? Ele só pode ficar soltado aqui. Matar a propensão. Não, não bate mais, não bate mais. Vou te ajudar, pega aí. Vem pra mim, vai pra mim. Gente, minha perna tá... Pega aí, teacher. Não, seu tempo. Não, não. Tô com fome. Ela só pode... Oi? Nossa, minha perna tá... Tô com fome. Não vou zoar você não, pô. Tá com fome? A moça não foi buscar comida para você? Ah, mas eu tenho fome. Não, o pai vai tomar um chazinho. Deixa eu usar o monitor. Ó, o monitor. A gente tá na rádio. Só um minutinho. Aqui, ó. A mocinha aqui, ela tá com... Com fome. Qual que é o seu nome, mocinha? Jujuba. É a Jujuba. Pronto. Se fizer, acho que melhora, viu? Tá, e você pode aguardar aqui dentro aqui, que acho que já vão... Ai, Jujuba. Comprei o Invisible Friends. Ô, meus amores. Hoje a gente ia fazer lá o... A gente ia treinar o teatrinho. Mas, como tá faltando muita luz, o Sr. Ernesto pediu pra gente ficar aqui na salinha mesmo. Mas, então, vai ser o seguinte. A gente pode renomear o nome do teatro, tá? Conforme vocês acharem melhor. Eu? Por que renomear? Por quê? Você só quer o nome mesmo? O Urubu e a Barboleta, eu acho. Ah, não. O nome do teatro era Festa no Céu. A gente pode tentar colocar outro nome, entendeu? Inferno no Céu. Não, não fala isso aí, não. Vamos colocar um nome, tipo, mais legalzinho, entendeu? Inferno na Terra. Pode ser... Paredão... Baile Paredão Funk no Céu. Que? Paredão de funk no céu? Isso. Tem direito. Isso. Jesus Funkello. É, Jesus Funkello o nome. Jesus Funkello. Meu pai. E aí, criança? Será? Será? Ô, gente, bora bater meia do funk. Oi, Rana. Oi, Rana. Na Bíblia, não pode gostar de funk. Tá, vai lá, JuJu. E se for, eu já sei, eu já sei de funk. É, bato. Muita fome. Alguém aí falou Revoada no Céu? Eu nunca leio, né? Revoada no Céu. Eu sou da igreja, tá? Revoada no Céu. Revoada no Céu. É vovô do Céu. Jujuba, a gente pode chamar de abolação. O que você acha? Nossa, sim. Deixa eu ver aqui. Jesus Funkeiro, Revoada no Céu. Ai, muito obrigada. Eu tô morta de fome. A vovô que vai pagar, tá? É, eu queria também. A Malu também tá com fome. A Malu também tá com fome. A Malu também tá com fome. Quem tá com fome aí? Eu! Crianças, quem tá com fome? Eu! Eu tô com fome. Eu tô com fome. pode voltar para a sala pode voltar para a sala pode voltar para a sala pode voltar tudo bom vamos voltar aqui para o nome do teatro eu não estou iludindo eu sei ele iludiu a quinha mais soldado aqui eu vou deixar de caminhar de carnaval você falou que ela tinha beijado ela só quando tiver uns 40 anos assim entendeu também tem também 50 anos entendeu quem que tá com fome levanta a mão eu ainda tá com fome a jujuba Valentina e o Bruninho o malu você tá de costa não tá e agora pode ser pode ser pode ser ou eles podem fazer uma filhinha ali na porta sem problema que eu não sei se eu consigo pegar todos os lanchinhos entendeu não não vai não porque até agora eu não consegui iniciar então tá maravilha então a jujuba Valentina e Bruni e Lobinho e meu Deus Bruninho pode ir na porta pode ir na porta que eles vão dar o lanchinho tá bom licença 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 o da chapa me dá aí rana me serve aqui vai lá em cima eu quero então a ver o dado senhora eu tenho que deixar com as comidas suja que eu trouxe trago vixi me dá então vixi vixi Bruno que é isso Bruno não vou conseguir carregar não hein posso dar uma vinha também deixa eu ver se eu consigo pode tá ótimo hoje eu sou você não já comeu hoje eu tenho fome uma vez por dia só obrigado ela já comeu muito já não comi não eu falei que ela não dá muito obrigada nada ótimo beijo já já eu não sei se eu posso dar outras matérias entendeu então tipo assim a gente não vai aprender matemática português graças a Deus não falta professor né falta de cultura velho xixi mas já tem arte já é meu Deus muito bom mas não adianta nada saber de arte não saber escrever direito falar direito provavelmente vai chegar mais professores né mas ainda tá então vamos voltar aqui ó gente eu tava falando que na sexta-feira pra gente fazer alguma coisa o que que vocês acham tipo fazer um passeio da escola fazer uma noite do pijama aqui na escola o que que vocês acham todo mundo vai estar aqui na sexta eu acho que um passeio é legal um passeio pode ir no time que ele tomar suco de noite credo tomar um vinho né a noite e meia né eu descobri que o médico toma sangue gelado entendi entendi ô Jujube Malu vem aqui do ladinho aqui nessa mesa aqui do ladinho pra você não ficar tão atrás então a gente pode fazer alguma coisa na sexta-feira porque já que a gente vai só ensaiar o teatro essa semana a gente ensai o teatro nas na sexta-feira bem rapidinho que é coisa bem simplesinha e aí a gente depois do intervalo sai dá um passeio e vocês vão levar uma autorização para o papai e para a mamãe quem é o responsável assinar aí quem é o responsável assinar pode ir no passeio pode ser mas o que que vocês preferem fazer vocês querem uma noite do pijama aqui na escola ou um passeio em algum lugar o passeio passeio todo mundo passeio também nós pode ver o a fantasma do morro nossa fantasma vocês querem ver fantasma professora arrepiou o bico do meu peito gente que loucura não fala isso não fala não fala isso você tem peito ui credo tenho dois ué nossa só não é grande né vamos lá vamos voltar o nome do teatro vamos voltar para se bendito o nome do teatro tchau e meu deus do céu quero dizer falei evento eu só escuta aqui o que a honra Nessa falando o que que não deu para eu escutar a sua 1 Eu tô com a voz, gente. Então, eu tô percebendo. Professor, é normal a gente ter aula três e meia da manhã? Não era melhor chamar os caçadores de fantasma, não? Ah, não. Já não gostei. Já não gostei da história, não, viu? É muito caro, muito caro? Não tá legal, não, viu? Aham. Ah, tá. Maravilha. Pode deixar. Mas daí, se eu tiver interrupções, o que que eu faço? Sente. Sente. Uhum, maravilha. Obrigada, viu, Sr. Ernesto? Me deixou muito tranquila, viu? Então, crianças. Vamos dar nossa aula aqui? O que ele foi? O que ele foi? O que ele tá acontecendo? O Sr. Ernesto falou que tá tendo um vento muito forte lá fora, entendeu? Só vento? É, só vento. Então, a gente vai ter que ficar aqui dentro, bem quietinhos, bem bonitinhos, entendeu? Pra... Pra gente ficar seguro... Ai, meu Deus! 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 O que, gente? O que, gente? Vem embaixo da mesa. Vem embaixo da mesa. Gente, vem embaixo da mesa. Vem embaixo da mesa. Vem embaixo da mesa. Não era! Era um homem... Era assim. Vem embaixo da mesa. Sai daí, Boninho! Não tem... Não tem nada aqui, gente. Qualquer coisa a gente corre pro banheiro. Eu tô com medo. É reflexo da Malu, velho. Eu tô olhando pra vocês. Pode olhar pra mim. Não tem nada. Qualquer coisa a gente corre pro banheiro, combinado? Ó, não tem nada aqui. Não vi, gente. Ai, meu Deus! O que foi isso? Calma aí, calma aí, calma aí. Tô voada. Não tá brincando legal, não, hein? Não tá brincando legal. Cadê a Malu? Gente, alguém... Um pum, hein? Cadê a Malu? Tá o fantasma. Vai lá embaixo da mesa. A Malu, eu fui atrás. Aonde? Vem ficar, Malu. Vem embaixo da mesa. Não, Malu, vem embaixo da mesa. Vem embaixo da mesa. Ai, eu acho que... Não peguei, não peguei, não peguei. Faz uma nação todo mundo junto aqui. Pai nosso que tá no céu. Seja feita a vossa vontade, assina até a terra como no céu. Pai nosso de cada dia. 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 Mentira. Vem por dia, tá no céu. E agora? Eu saio de baixo da mesa. Vamos embora. Gente, essa mensagem que eu recebi, será que eu mostro? Amém? Não, vamos ficar aqui. Eu não confio. Eu não confio. Mas e se o computador cair em cima da sua cabeça e você morrer? Não, mas eu tô embaixo da mesa. Como é que o computador não tá escutando? Você tá falando um pouco baixo. Gente, eu sou de que o jornal veio gravar hoje. Eu saí da escola, cada um pra sua casa. Eu acho que a melhor coisa que a gente faz... Eu também acho uma boa ideia. Eu também acho. Eu acho que não é seguro. Se a porta abrir, ele é Deus. Não abre, ele é Deus. Continua sendo Deus. Que pariu, que pariu, que pariu. Você tá com o periquito. Contando assim, você quebra o lúcio. Quebrou o azul, estudo da escola, velho. Gente do céu, vem pra lá. Obrigada, Letícia. Gente, não é melhor chamar a polícia, não, professora? E a polícia é exorcista? Eu quero subir! Nossa senhora, o agudo. O mais alto! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Sobratível! A polícia é mais mais que pariu de novo. Ai, eu acho que o fantasma já até foi linda depois disso. Agora tá safe, morreu o fantasma. Gente do céu. Ai meu Deus, agora eu vou ter que desfratar. Eu escolho Deus. Vem cá na mesinha. Vem cá na mesinha. Saiu e cola muito escuro, o medo, o monstro. Eu não vou vir mais para a escola também. Acabou o Jim. Não, não é para sair. Não é para sair, não é para sair. Não, não, volta. Ah, mas está tendo... Volta. Volta, volta, volta. Está tendo um diabo dentro da escola. Volta lá para a aula, gente. Não, está tendo um diabo lá. Acabou a aula já. Não, não acabou. Podem voltar, podem voltar, crianças. Volta lá, crianças. Eu tenho que ir no banheiro. Ô professora, você deixou as crianças aqui na sala? Voltem lá, voltem lá, crianças não. Voltem, não. Está tudo tudo na escola, meu Deus. Não, mas está tendo coisa lá dentro, estranho. Eu não vou ficar lá. Volta, volta lá. Ela está ali. Ajuda aí, Hannah. Vamos voltando para a sala, gente, por favor. É porque está acontecendo um negócio bem estranho lá dentro. Está tudo sob o controle. Não se preocupe, Jujuba. Ai, ai, gente. Meu Deus do céu. Não é fantasia, papai. Ele voa já, Neno. Vamos sentar, vamos esperar. Vamos sentar, vamos esperar. O que vai acontecer? Tá bom, tá bom. Calma, gente. Já conversei com o cara. Gente, olha. Quem está sendo? Tem o documento, viu? Não, é só e volta na live, que ainda é certo. Era uma moça da Clara que estava meufruindo no plano. Ô professora, licença. Ela disse que se eu não comprasse, ia fazer isso. Licença. Licença, professora. Sim, pode confiar, assinei. A Malu voltou para a sala. Deixa eu falar um recado para vocês, gente. Gente, olha só. Tá tendo coisa, grito, aqui na escola. Fazer o quê? De fantasma. Tudo e culo, tudo e culo, muito e culo. E tá piscando a luz por causa que a... Furrou, papai, furrou, furrou. Furrou? Eu vou embora, furrou mesmo. Não vai. É o que eu vou falar. Eu quero ir embora. Gente, vocês têm que pensar comigo uma coisa. Deixa eu falar para vocês. Esse cara tem cara de filme de terror, esse técnico aí. Ele é fofoqueiro. Eu acho que ele é o muco. Calma, calma. Vamos ouvir o Sarenesto. Vamos ouvir o Sarenesto. Vamos ouvir o Sarenesto. Não, tudo vamos ouvir. Gente, pensa comigo. Vamos falar o básico. Se tiver fantasma, mesmo que não tenha... Se você sair para a sala, ele vai pegar vocês. Mas antes de ficar aqui na sala, não tem gente. O que você deixa ele tão tranquilo? Pode tacar bosta no fantasma? Pode. Faga isso, faga isso. Eu já caguei. O cara morreu aí, ó. Milton! Meu Deus! Gente, o Milton tomou choque. Gente do céu, e agora? Pera aí, pera aí. Gente do céu, Milton! Milton! Chupou a boca dele, chupou a boca dele. Vou falar o meu pai, falar o meu pai. Se afasta, se afasta, se afasta. Tá, tá. Vem pra cá, vem pra cá. O Milton, ele faz teatro. Meu Deus, olha na janela! O quê? O que? O que? O que? Você sabia? Era um olhinho de preto. Tem vidro? Não tem nada. Fecha a sala, Milton. Fecha a sala. Gente. Não! Não vai tampar a gente aqui, não. Calma. Mas vale o que... Ah, eu não quero mais estudar aqui. Vamos ficar em casa, Milton. Vamos ficar em casa, Milton. Migo louvor aí, por favor. Alguém no computador. Gente, abre o Google. Você quer que eu canto? Gente, abre o Google aí, precisa que não faz pra acabar com o fantasma. Rápido. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Abre o Google. Vem todo mundo aqui. Vem todo mundo aqui no fundo. Vem com o fundo. Vem com o fundo. Vem com o fundo. Vem com o fundo. Tchau, tio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ficar todo mundo aqui, gentinho, aqui atrás. Desculpa se querendo. Tava com o computador, né? Faxineiro, não. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Eu não quero mais estudar. Calma, mentira. Não tenho. Gente, eu vou trocar de cadeira, tá? Vou trocar de cadeira aqui, ameaça, porque eu já tô doente. Espera, rapidinho. Meu cu tá coçando, bosta. O meu também! Ela cagou nas calças no Gil. Você pegou, Pudim, você pegou nas calças. Ai, ela fez número dois, mas ela não quer trocar. Ai, eu preciso de um milagre. Meu Deus, olha a fralda da Pudim arrastando no chão a fralda, meu Deus. Você já tá ganhando nessa tela. Gente, mas o que tá acontecendo? Cadê os ossos? Não, gente, aí só tem problemas elétricos, só uns problemas elétricos. Calma, calma, né, pra fazer essa aula. Meu cu tá coçando, viu, Júba? Calma, calma, gente, calma. Já consertou, já computador, tudo? Consertou tudo? Tá com o cu coçando, tá, Pudim? Eu vou pedir pro vovô. É, essa luz, essa luz... Calma, vocês perceberam que o Lobinho subiu? O Lobinho pegou a motinha, ele pegou a motinha e saiu usando. Calma, que eu vou chamar ele. Entendi, foi embora. Eu acho que o Lobinho foi abduzido por uma religião. Será que ele tá processado? Processado no quê? IPVA, que não pagou, imposto de renda? O barulho foi esse. Meu Deus do céu, gente. Sai pro fundo da sala, criança. Cheguei pra mão do rabo de vossa aí, mamãe. Pro fundo da sala. Meu cu tá coçando. Pro fundo da sala, barulho. Fiquei na sala. Fiquei na sala, não saia, não saia. Pro fundo da sala, crianças, vão, vão, vão. Gente, 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 vai pro fundo da sala, gente. Tô vindo barulho, estra. Calma. Calma, quer dizer, vem, Pudim, vem, Zuzuba. Vem, Zuzuba, vem, Zuzuba. Zuzuba? Meu amor, Zuzuba, você tá bem? A minha pressão tá baixa. Me dá ansiedade. Não passa, não passa daqui, Espírito. Não passa. Não passa, não passa daqui. Vamo lá, vamo lá, vamo lá pro Pudim da sala, meu amor. Acho que o Lobinho é curto. Deve ser alguém que tá perto pra nós aí. Lobinho cabulou a aula mesmo. Ele pegou a morte que não saiu vazado. Ele tá aqui em cima aqui, o Ernesto. Que número? Que número? Que número mandando mensagem pra Pudim muito estranho. Que mensagem que foi, Pudim? Conta pra Zé Nicole. Oh, Madraquinha, sai da frente. É verdade. Como é que ela tá nisso? Ela tá o número dela, todo mundo. Eu vou ligar pra ele. O Fantástico. Marcar o encontro. Sai daí, Madraquinha. Ele tá em cima da minha tela. Quê? Não, menina. O Boninho falou que tomava sucuva, eu vim. Com uma galinha. É o quê? O Boninho tomava vinho no cemitério, sentado cúmbulo. Mas a Bela sozinha não vai fazer repetição. Como assim? Virou emo, Bruninho. Que bonitinho, que bonitinho. Cadê o Novinho? Ô, Madraquinha, sai da frente. Foi a habilidade que o espírito possui, o Ernesto. Ô, 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 Nicole e Rani, eu tava falando pra gente fazer um passeio com eles na sexta-feira. Vamos? Vamos, a gente vai fazer um passeio com eles na sexta-feira. Sai da frente, Madraquinha. A gente vai na morro. Na morro. Na morro. Eles vão levar uma autorizaçãozinha pra ver se os seus responsáveis... Aham. Gente, escuta. O silêncio, olha como é bom. A senhora tá 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 bom. Não, ela tá... Gente, mas e o fantasma? Será que tem que estar com o fantasma aqui nessa sala? Tem que fazer um ritual aqui. Tem que fazer um ritual aqui. Tô ganhando mais nada, gente. Meu Deus, eu queria... Ó, Glória. Ó, Deus. Deus de misericórdia. Ó, meu Pai do céu. Vai levando pra fora. Tô decimado. Limpa, 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 limpa. Limpa, limpa tudo. Limpa tudo. Vai levando embora. Limpa tudo. A luz apagou de novo. Limpa tudo. Limpa tudo. Limpa tudo. Limpa tudo. Vai limpa. Limpa tudo ódio. Deu meia-noite, gente. Deu meia-noite? Deu meia-noite? Ih, só acabou a aula então, hein? Que? É, acabou a aula. Deu meia? Eita. Gente, já deu vinte e quatro horas de aula. Tá parecendo o Lucas Angel. Vambora. Vinte e quatro horas na sala. Vinte e quatro horas na sala. Gente, não vou fazer em vez de possuição. Já falei, meus amores. Não pode, meu amor. Não quero fazer aqui, não. Não. É. Espírito, não entra aqui nessa sala. Essa daqui é uma sala de deuda. Sala de Deus, é. Uma sala de anjos. Porque já estão fazendo. É MNA eu me meter num bagulho que eles já estão fazendo. fantasma! Deixa eu falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Deixa eu enser comida aqui, crianças. Vamos chamar os espíritos. Charly, Charly, você tá aqui. Quer fazer um ritual? Ué, não, não. Não! Você é louca! Você é louca! Acho que o respeito não vai ir. É, vamos brincar. Vamos brincar de fasmofobia. Vamos fazer. Vamos fazer, Charly. Vamos brincar. Deixa eu te dar. Deixa eu te dar. Charly, Charly, você está aqui. Ai, que susto. o meu Deus não ovo tá brincando errado tá brincando errado é o que é o que é não sai não sai não sai não sai não sai não sai vai ninguém conhece um exorcista que é isso Ele saiu correndo aí. Gente do céu. Não deu hora do lanche, não? Ai, que merda, vai logo. Gente, não deu hora do lanche, não? Tá com fome. Tá com fome. Que? Tá passando vídeo da Samara no poço. Onde? Não, desliga, desliga. Desliga isso, desliga. Desliga, desliga, pronto, pronto. Desliga, desliga. Meu Deus. Ai, minhas costas. Que hora a gente vai poder ir embora? Calma. Assim que normalizar, assim que normalizar. Pede pra vocês serem da porta que eu... O que foi? Gente, meu Deus, eu quero ir embora. Agora quase explodiu. Agora quase explodiu, gente, pelo amor de Deus. Agora quase explodiu, meu povo. Eu vou explodir. Eu vou quebrar esse vidro. Vem, Malu. Fica aí, fica aí dentro. Vocês são mais seguros aí dentro. Vem pra cá, vem pra cá. Não, 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 não. Isso, Malu. Não, não, não. Não tá nem pressa. Eu tô vindo tão. Não tem pressa. Vem, vem, vem. Não, não precisa passar. Não vai 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 passar. Vem para cá, dorme. Vem pra cá. Vem aqui, vem. Vem para cá. Vem para cá. Abramenta porta. Não me enхarre. Três estão empurrando aqui a porta. O demônio é aqui, vocês estão segurando a gente. Vocês estão seguros mais aí dentro, fiquem aí dentro, fiquem aí dentro, fiquem aí dentro. Prefiro que vocês fiquem aí dentro, vocês estão mais seguros aí dentro, por favor. Mais seguro? Uhum. Meu Deus. Mas tá tudo tranquilo, Poxa. Obrigada, Gabi. Gente, vê se eu trouxe ela pra vocês, clica aí no ícone de estrela e vê se tem. E seriam grátis. É verdade. Vamos todos se unir, vamos porra a porta, vai. Vamos, vamos. Vai, 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 vai. Ajudei, ajudei, Dime, ajudei, Dime. Aí, Dada. As crianças saem da porta. Acho que agora... Não consegui... Meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Não consegui segurar a porta. Então, e na onde? A gente tá correndo do demônio. Vem, Jujuba. Vem, vem, vem. Vem, Jujuba. Vem, volta. Fecha a porta aí. Não cresce. Não cresce. Não cresce. Não cresce. Não cresce. Não cresce. Vem, Jujuba. Vem, Jujuba. Pudim, Pudim. Tá virando, gente. Obrigada, Ju. Isso, gente. Obrigada, Sophie. Vê se eu trocou a estrela pra vocês. Obrigada, Maria. Deixa eu ver quem mais andou. Obrigada, Emily. Luana. Oh, Nara. Maria, Kawari. Babi, Rita. Casey. Hi. Muito obrigada. Será que era o peito do pessoal aí? Oh, dá pra voltar a jogar tudo. Isso. 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 Olha. Está amarrado comigo. Eita. Está amarrado, pô. Está tendo demônio na escola. Satanás. Jujuba, cadê onde ele está? Não sei. Cadê o monstro? Pode todo mundo. Está amarrado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. É isso. Eu não conheço a escola, eu não sei pra onde correr. Obrigada, Elvis. Obrigada, Sofia. Deixa eu ver queimar. Esse não dou. É, foi isso. Calma, calma. Ai, ai, ai. Nossa, que merda. Bata o seu cara. Pô. Cadê o fantasma? Não escondi. Será que a senhora... Calma, gente. Calma, calma. Ai, meu Deus. O padre chegou. Vai, padre. Vai, padre. Calma, calma. Glória, meu Deus. Glória. Meu fantasma. Eu vou dar um... Fantasma, cadê ele? Se esse demônio for bom, vai matar o padre. Se esse demônio for bom, vai matar o padre. Exorcisa. Eu tenho certeza que a minha avó sabe porque eu não tenho dinheiro. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Amém. Ai, Júbacá, fala de Júbacá. Amém. Amém. Eu escolho Deus. Eu escolho Jesus. Aqui, bora, ganhamos, aqui, eu quero subir O mais alto que eu vou fazer Subir de mim, olhando para ti E chamar-me de honra e chamar-me de honra Eu preciso de ti amarr, porque eu não te mais Me danço a paz, mas eu sou da pra ti amarr Eu preciso de ti amarr, porque eu não te mais Eu preciso de ti amarr, porque eu não te mais Amém 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 Eu tô com 23 aqui, velho. Eu vim com uma. Oi, tudo bom? Peguem todas. Vamos descer. Pega tu, porque senão... Vamos descer. Pega o ladrão dele pra aqui em cima, por favor. Meu Deus. É porque pra descer a escada não dá pra descer. Vem cá, Henrique. Vem cá, Henrique. Ah, tá. É, um pouco do que eu faço isso. Vai ter... Vai ter mais aula? Quero saber se vai ter mais aula. Quero saber se vai ter comida. Eu também quero. Vai ter sim, vai ter sim. Eu tô com fome. Vai ter sim, tá? Eu tô com fome e quero merda. O Léo não te respondeu? Eu não perguntei. Peraí, deixa eu perguntar. Ai, acho que não, mano. Ele vai me xingar. Não sei, ele ficou aparecendo lá no vidro. E ele era muito sinistro. E explodiu dois negócios? Quê? É, não tem mais ninguém em cima, não. Sim, explodiu lá na nossa classe. Vamos lá fora, porque pelo visto a comida não vai chegar, né? Eu tô com fome. Não tá com fome? Eu tô com muita fome. Eu também. A comida chegou. Tchau, tem mais. Cadê o longo? Cadê o longo? O Lúcio aqui, ó. Lúcio? Oi? Não, eu sou o Bahia. Ah, tá. Ai, Nuruba. E aí, tudo bem? E aí, beleza? Sou eu que tava sem vó naquele dia. Que dia? Que do combo. Tu tava lá em cima com o Lúcio. Ah, então eu te confundi com o Lúcio. Isso. De novo. De novo. Eu não sei nem quem é esse o Lúcio Quantos anos você tem? Tenho 26 O Lúcio é seu filho perdido com a Vanessa Será? Eu acho que sim, é muito igual Eu não sei Não sei nem quem é Nossa Tô e você, aonde? Vem Malu, vamos pegar comida Eu tô satisfeita É Pega pra mim, então, eu tô com muita fome Jujuba, peguei Aqui, Jujuba, Jujuba, a tia beijou Não, eu quero pegar outro Pra mim, guardar de reserva Desconto Desconto o caralho, se não vai me devolver Obrigado, eu não estou Ai, meu amor O que é, Malu? E aí, tio? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Será que a gente pode ir na inauguração do cassino, Malu? Não fiz aula nunca, né, pai? Eu fui ser conhecida Hum, obrigada, tia Quer? De nada Volta, volta Oi Será que eu posso ir na inauguração do cassino? Sei É a inauguração, é? Oi? É o Paulinho, não é? Deixa eu tentar ligar pra ele É quando? Pergunta aqui se eu posso ir, por favor É quando? Hoje O homem divulgou, é o padre Não precisa saber não Mas aí, eu acho que pode Não sei como que vai ser Roubaram minha caneta, alguém sabe quem foi? Sei, você Ó Ladrãozinho Ladrãozinho da sala Meu nome aí Eu procuro uma paçoca Não, ei Eu acho que o Paulinho disse, eu sou lá em casa Hum E se eu fingir, sou muito adulta? É Klaus Eu posso engrossar a voz assim, ó Oi, tudo bem? Assim, viu? Viu? Pronta Ele pareceu muito outra pessoa E aí, eu boto um salto alto 15 Klaus, K-L-A-U-S É Então, gente, eu sou mais linda hoje no Mipe É Acabou Ih, eu acho que o Paulinho esqueceu só em casa Quem? Cheiroso? Ó o Lúcio vindo Eu passo o seu número, qualquer coisa eu te ligo e falo pra você Tá Peraí, é 522 570 522 570, tá Ah, pô, eu era taxista, pô, lá eu ia buscar vocês direto Ah, ei Já repetiu o lanche de julga Ai, eu não sei Cada um que se resolva Eu só sabia que eu não tinha sido Eu não tinha uma bola Nem te conto o que eu fazia A gente já vai ver com o Paulinho depois Aí, qualquer coisa, eu te levo Tá, é, então É, eu ia assim? Oi Ela disse que vai ver o Paulinho pra poder... Ah, por favor, eu não vou jogar, só vou ficar vendo Que horas que vai ser? Todos já pegaram como, já? Todos os alunos? Já, mas vai repetir seu lanche ou digila, não? Não, eu repeti três vezes Tá bom Deixa eu fazer um bagulho aqui Você vai pra fora pro mamãe, então eu vou ver Por causa da minha cirurgia Ele foi sim, você não reparou nele? Ele não tava lá não, porque senão ele tava do meu lado Que hora vai ser a inauguração do cassino? Isso aí, deixa eu ver se tem alguma coisa outra Tava aqui, só que, infelizmente, não do jeito que eu queria A sincronização das gatas Eu acho que a escola caiu O que que caiu? A internet da escola Caramba Vamos passar lá na porta do cassino pra ver se tem alguém, algum funcionário, pra pedir? Vamos, tia Vamos, vamos Nossa Nossa Violência, né? Você não fez isso Você não fez Meu Deus 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 Que rapada Ai meu Deus Não, não vou por dentro da meia noite não gente Ai meu Deus Ai meu Deus Coitado Que rapada Coitado mano É o é traumatismo crâniano Pô isso aí Chega a bater um rosto na cabeça dele Chega a fazer poke que foto é essa manuela que foto é essa pela cara dele ele tá bem vamos lá passar para ver se é algum funcionário e a aula já foi apareceu o espírito foi e aí o melhor que a gente vai nunca desmai no cda mas vai pedir dois minutos verdade Por onde você ficou sabendo que vai ter? Foi em jornal ou não? Não, lá na sala você não viu o padre falando? Não Oxi, tá em que mundo? Tanta gente gritando lá Eu fui no Sun Club e mandei mudar de nome, é isso? Tem celular de graça, manda meu amor Não é que não tem nada pra fazer É que a gente não conhece, gente E eu gosto muito de ter sido muito natural, tá ligado? Eu não gosto de ficar forçando as coisas, mano Eu gosto de deixar rolar, mano A gente vai conhecendo Olha Aí, Juva perguntou Ô, Dinho Será que eu posso vir? É porque eu vim na minha escola e eu amo cassino Por favor Entrar no cassino, pode entrar Ih, mas você é o que? Quem vai deixar eu entrar? Ninguém vai dar esse cassino aí Pode entrar lá dentro que lá é maluco É vazioado? É Eu sou tão adulta Meu Deus do céu Que hora vai começar? Eu tenho 14, e você? Nossa, mas você é muito pequena pra ter 14 anos Você tá me chamando de Lanica Não, assim, não, não É que a tia, a tia é alta, desculpa Eu tenho 1,45 E eu peço 40 quilos, ué É a altura, é uma altura arrasada É a altura arrasada E eu posso ser mentira? Posso, por favor? Mas você tem algum responsável? Aqui Quem que é essa daqui? A sua irmã, Samuel? Eu Você é responsável dela? Eu quero dela Vai começar Obrigada, Maria Eu acho que é aquilo que o Paulinho falou Eu acho que é umas 10,5 10,5 É, acho que eles precisam se organizar aqui ainda A gente colocou umas barreiras Eba Então eu tô autorizada a vir Eu já volto então, tá? É, você tem que estar com o seu responsável Eu tô com a minha responsável Vamos, vamos matar o povo Se você parar pensar que o Lobinho jogava na roleta Oh, é Daqui meia hora Oi, ainda, obrigada Daqui meia hora Vou torrar tudo ao meu dinheiro Vai voltar pra escola? Vai fugir? Ai, tô sem conexão Como assim fugir? Não, acabou a aula Acabou não, era intervalo Não Vamos voltar lá ainda Pelo que eu saiba Não, acabou Ué, sabia não É Eita Nossa, eu vou chamar a Malu pra ir com a gente Ai, eu vou comer Vamos Não sei no qual Um acidente feio Oh, me leva numa loja lá Da praia Se você puder Porque eu vou ver se eu consigo trocar de roupa Vamos descer lá Só no agir da roleta Por quê? Meu Deus Ai, gente Você acordou ontem? Não E você? Acordei Mas eu fui dormir Te mandei mensagem? Eu vi Eu respondi Você não resolveu aquela situação ainda? Resolvi E aí E aí, o que deu? Eu sabia que, tipo Que ele tava confuso Tinha outro envolvido? Não Ah, tá Que gatinho Eu até ganhei presente Você Você voltou com o boyzão? Aham Isso O boyzão O que você ganhou? Ganhei um pix Caramba Ele falou que queria Que eu comprasse umas roupas diferentes Que roupa? Ele tá mandando você pôr roupa fechada? Não, não, não Ai, Mari Seja bem-vinda Opa De ir dormir Langerie Também Meu Deus Que absurdo Ai, ó Daqui 15 minutos Ai, ele 15 minutos Jujuba Dá tempo A gente ir lá e voltou É Gente Qual a altura de vocês, chat? Qual a altura de vocês? Será que é essa loja? Essa loja aqui, família? Ih, não vai dar Não vai dar certo aqui não Pera aí Oh, meu Deus Tá uma patifaria Vocês vão ir lá? Eita Acabou a energia Ah, não Meu Deus Não vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo É, loja é comum Igual de todo mundo Gente Não sabia que ia dar certo Tem que tá vindo Meu Deus Voltou, meu Deus Eu tô com medo Acho que vai ter um terremoto muito grande É, não dá certo A gente falou nada Qual poderia ser Não Eu não perguntei Você não consegue ter o seu guarda-roupa? Eita Ai Eu vou ver isso Vamos lá no cassino A Malu tá indo pra lá Vamos lá Vamos lá Pergunta pra alguém É, eu vou perguntar pra Paty É que ela tá de férias Eu não quero interromper ela Né, mano Você tá colocando pra mudar No outro lado Não, mas eu já testei tudo É a mesma coisa O que que você aprendeu hoje na aula? Eu aprendi como ver espírito E você? O que você aprendeu? Ah Aprendi Quem descobriu o Brasil Ai o professor lá Ficava falando sobre E quem foi que descobriu o Brasil? O outro lá falou que era o Lula, né? Ai deu pra fazer Foi o Pedro Eu acho que foi O Bolsonaro Ai o índio falou Que foi ele que descobriu Ai o professor Eu não vou rodar a roleta não Brincadena Mas eu sou boa Eu não sei falar de pau lá Foi pro pau do pau do Brasil Pau do Brasil Mó Que doida a aula Oi gente Vamos florar um pouquinho Essas comentários Pra aumentar no engajamento Bora Vamos 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 Roda Duda Para de ser besta Roda né O Banzão Né Melissa Né Melissa Olha Melissa Vamos ter que conversar Viu gata Tem alguém me ligando Oxe Tem ninguém Ai Onde vocês estão? Peraí amarelo Oi Malu Você tá indo no cassino? Eu tô indo E você? Eu ia te apresentar o meu novo quarto Uma casa maravilhosa Parece a casa da Barbie Sério? Aham E você tá É na favela ou não? Não Tá Manda lá aqui Minha tia pode ir? Pode sim Eu tô indo pra lá Tá bom Beijo Ai a Malu Uma grafinha gente Ah a Malu Vai mostrar Acho que o quarto dela Da Barbie Amarelo Ó Respeito É onde? Ela vai mandar A localização Ah tá É fuga Nas zonas de casa Ó amarelinho Pra lá Meu amor Isso Você quer apoiar Sua cabeça? Apoia aqui Ai que lindo Apoiando Isso gente Vamos uploadar um pouquinho Esse chat aí Vamos deixar nos likes Ó Tamo com Quantos comentários? Peraí Vamos fazer uma média Uma Uma média 6 mil e... 6 mil e... Vamos bater 10k de comentário Pode ser De novo Vamos descer pra ver Acho que não tá aberto não Ai mas eu queria tanto Eu tô tão empolgada Tá fechada ainda Eu tô tão empolgada ainda Que hora vai abrir Que hora vai abrir Essa espelunca? Que hora vai abrir? Espelunca não Por favor Respeita Que hora vai abrir? Comercial Familiar Tá certo? 10h15 vai ser a média Pode se dirigir a fila Que bonitinha Oi tia Tudo bem? Oi Tudo bom Com você? Tô bem Você trabalha aqui Ou você tá na fila? Não Não Também vim na Essa espelunca Ah nossa Tá demorando muito Meu Deus Vamos lá na Malu Enquanto eu abro essas espelunca Marca lá Ixi Peraí Vamos bater 10k de comentário Família Marquei Marcou? Não Marcou Eita Nossa que longe Eita Gi linda Maravilhosa Linda Eita Meu pai do seu amado Tudo certo Eita Eita Valeu Deixa eu fazer um bagulho com o GG Cadê ele? Cadê ele? O bloco tinha bloqueado ele no meu WhatsApp Cadê ele aqui? GG, GG, GG Lindas, brigada Quem tá flodando Para Ali, olha Parece uma casa de Barbie Ai, eu queria uma Que linda Que casa linda, Malu Gostou? Nossa, dá pra gente entrar lá dentro? Dá, vem Meu Deus, eu queria uma Sério É só interponar aqui, ó Quem te deu? É que eu tô morando com a tia aqui, por enquanto Ela não atende? Que espeluca Não tá aqui atendendo a nós, não Eita Ó, meu amor Abra a porta pra gente, né? Que falta de educação Chamar os outros pra vir pra casa e deixar Pode ir de novo, pode ir de novo Que falta de respeito E aí? Não, não Deixa que ajudar eu a oi tudo bem oi prazer e eu tô aqui tentando decorar aqui nossa tá ficando muito bonito deixa eu ver seu quarto malu tá assim aqui ó tem uma parede rosa onde eu vou fazer as minhas lives malu o que que é isso aqui aonde aqui no seu computador monster isso aí é hack isso aí é vírus teve reunião da escola que quarto lindo ainda não meu sonho é ter um desse quem decorou o tio dela ficou muito bom eu adorei ficou muito lindo eu vou ter um desse dos bebês olha o quarto dos bebês que bebê sério que lindo porque bebê bebês e gêmeos e não sei porque tem dois travesseiros nossa que fofinho não sabe o que ainda não sei nem se não que Deus passando mal caraca é ali era um banheiro né tá aí mano tão legal o julian falou que vai ter esse momento tá mesmo adorei o quarto dos bebês vai ser gêmeos né parabéns não não a mano falou que vai eu não falei nada eu só falei da sementinha é porque tem dois travesseiros é sem criar expectativas né a gente eu queria uma expectativa por ela relaxa então vai ser três não Deus me livre nossa senhora é muita coisa é uma benção de Deus mas não né por enquanto não a gente não sabe ainda não tem lá embaixo essa casa é só assim que top sim eu também achei é mas ela tá grávida de dois bebê tem dois travesseiros você viu eu vi será que quando ela fica aí não abre amanhã hype você vem lá no racino agora sim o homem deixou a gente ir então tá bom ai saudades de Maria Flor alguém sabe se a Pathy voltou de viagem? que saudade de Maria Flor cara nossa muita saudade muita mesmo que bonitinha que bonitinha você é mortinha ou jujupa? ela consegue pegar as crianças lá na na mansão é vamos família bater 2k de like oi meu deus tudo bem? oi Eric o arco assina aí pra mim não sei de cabeça como não meu amor? perto da barragem não sei mas não sei onde que sai aqui meu deus do céu meu amor meu deus 50 anos de curso meu deus meu amor minha cabeça nossa eu to péssima mas eu nem lacro você tava bem lacrando na live dos outros falando de mim tá? fiquei muito chateada com você não esperava me mandaram um print mano como eu fiquei chateada cadê a dona Júlia? ela amou uma nova mulher cadê a Júlia Lacrera? uma nova mulher gente diz ela é os bebês da roça é verdade meu amor eu marquei mais ou menos tá? não vou marcar essa eu não acreditei que você tava me trocando por macho Melissa eu me recuso tem alguma explicação pra isso mulher? é não 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 nossa tem fila nossa tem fila e se você me pegar no colo e falar que é preferencial? opa voltei você falar que eu sou uma bebê de colo né? opa unhé 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 eu sou uma bebê de colo coisa boa demais parabéns obrigada tá bonito? tá bonito? ai Malu quero ver você trabalhar opa mocinha bom dia criança pode mas criança tem que ir lá pra sala de cio porque vai ter putaria aqui vai ter putaria? não 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 pode falar não pode falar não pode falar calma calma frutaria frutaria vai ser várias coisas que é isso minha filha? peraí eu batizei você ai eu esqueci que você me batizou ok irmão desculpa nós vamos ter que fazer a primeira eucaristia sua não não precisa o batismo não serve e vamos ter que fazer a primeira eucaristia o cerveja Malu vai ter putaria quem é isso? eu não sei se eu posso ter putaria não não mas ele falou que pode quero ver se alguém vai passar aqui é eu já fiz pra encher o saco mesmo ele deixou já tá aberto a gente vai cortar fila eu vou fingir que eu sou uma bebê de colo então vem aqui você aqui o o o o o o motoré vem cá e aí a gente corta a fila tá vamo Malu vamo peraí minha moto aqui não pode roubar você não pode trancar? vou tentar arranjar algum lugar peraí tá Não pode roubar, mas não é preocupada. Vamos para a fila, tia, vem. Entra a fila ali, a fila ali do outro lado, por favor. Ah, o bebê é infial. É porque... O bebê, o bebê... A gente não... Embaixo de água. Embaixo de água. Sim. Pode entrar, pode entrar. O que é aquilo? É a parte onde não vai ter putaria. Oi, Malu. Meu Deus, o que é isso? Pode falar isso não, Malu. Mas foi ele que falou. Oi, mocinha. Oi, bom dia. Não pode falar putaria não, Malu. E se a gente espiar putaria? Não pode falar isso. Vocês são muito novinhas para essas coisas. Mas o que é? O que vai ser a putaria? É coisa feia. É coisa de adulto. Não me pergunte, que eu também não sei. É coisa de adulto. Putaria é coisa de adulto. Vocês estão muito pequenininha para isso ainda. É... Tá. Mas um dia vocês vão descobrir. Não, não vou não. Que horror. Nem queira, nem queira. Moça, como que é teu nome, mocinha? Juju, daí o seu. O nome é Hiro. Hiro. É, Hiro. Prazer. O que você está fazendo aqui em cima? Não sei. Eu também queria saber. Vamos lá para baixo ver o que vai acontecer, gente? Vamos. Tá todo mundo lá para baixo, eu acho. É. Vamos ficar lá na porta, tumultuando. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos. O que é isso? Como essa criança em torno? Eu tenho autorização, meu amor. Eu vou pedir, então vou falar na rodinha, hein? Fala então. Duvido. Tem duas, tem duas, tem duas, na verdade. Tem duas crianças, falou. Tem até uma luzinha. Ah, pode ir. Espera aí, só. Ai, que... Eita, consegui enxergar. Olha, a mo... Ele falou que você pode ficar lá em cima só. Ah, tá. Onde que a Malu tava? Tem, tem. Deixa eu ver. Parou, parou. Eu não vi na rádio. Bora, velho. Aqui, parado? Gente, pode ficar um pouco lá fora, para fazer volume? Tá, vamos ficar lá fora para fazer volume. Para fazer volume digital, o Tato. Eu não concordo. Não tenho não, moço. Não tenho não, moço. Ai. Rapaz, eu tive um sonho para o Sinido. Nenhum dos dois acertava ninguém. Cadê a Malu? Tá seguido, tá seguido. Onde que a Malu foi? Ela ficou? Não, ela saiu. Oi, sonho. Ué. Ela pulou aqui. Oi, onde ela foi? Eu não vi para onde ela foi, mas ela saiu aqui. Agora é o Paquinho. Você tem o ser da cura dela, bebê? Ora, moço lá. Diga para ela isso, e diga para ela. Oi, Malu. Oi. Ah, Malu. Ela é sua mãe, minha filha. Onde sou eu, né, Malu? Alô? É, Luaninha. Cadê tua mãe? Não é Luan, é Chujuba. É Chujuba, é que é parecido. Não! Tá tudo bem novo, cara. Não, não. Ele é pai e mãe. Ela não é violadeta. Ela é pai e mãe, eu não tinha um pai, não. Não, não. Não, não. Deixa outros pais dela puxar ela. Não, ela que... Sabe... Não, ela que... Não, ela que... Você tá forte... Você tá forte... Entendeu? Ai, que gostoso da nossa casa. Ele jogou o céu. Sério? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tava falando isso o tempo todo. Eu me recuso nas duas, beleza? Você já pode seguir. Minha mente dói muito, mãe. Ela falou que tá aqui fora. Poxa. Tô vendo ela não. Já segue? Deixa eu verificar. Qual que é o teu? Ai, minhas costas. Onde ela foi, ué? Não achei, não. Boa noite, Jujuba. Pra você também, filha. E aí, gente? Olhar o WhatsApp que é bom nada, né? Eita. Ixi. Deixa eu olhar. Vazou. Tachadão. E aí, Jujuba, como é que você tá? Tudo certo? Tachadão. Ué, Maruzinha te deixou beber. Tachadão. 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 Tá ficando bastante aqui, né, Jujuba? Ah, mas não tá ali, ó. Não, não. Não, não. Eu tô de cachigo de lá. Tá do outro lado ali. Tá de cachigo? O que que aconteceu? Flame. Ah, não, mas não tô entendendo a graça. Tachadão. Ah, mas eu tô. Não sei aonde. Mó bocuda você, fala que quer também dar nisso. Ô, meu amor, não sou obrigada, engolir sapo. Não é, né? Não, não sou, não. A gente viu que você não é. E aí, agora você tá de férias no spa. O que você não é? Ah, que pena. Aprendi com a Jujuba da Flame, viu? Uhum. Eu também. Comigo, eu que aprendi. Com vocês. Ah, foi, viu? Ah, foi, né? É, hum, foi sim. Pode saber. Falou nada. Ai, gente, o que que aconteceu aqui? Pra eles, né? O que que aconteceu Jujuba que está aqui no cassino? Na inauguração? Foi, o homem deixou. Ó, passa lá de novo. Não deu certo. Deu certo sim, eu escutei. Escutou o quê, mano? IJ, você ouviu que eu falei na rádio? Escutei, mas eu não tô vendo, não. Lá atrás, na entrada. Onde tá sendo revistado agora. Coisinha? Pera aí, ó. Ai, gente, o amarelo é muito chato, mano. Nossa, tem tanto cara otário ali, não consigo saber. Tentar pedir uma coisa. Tudo de luxo. Um deles não é o Guilherme? Não, não, não. Pera aí, família. Não, não. Pessoal, vamos lá, vamos entrando, vamos entrando. Já vai liberar a porta, hein? Mas falou que é pra gente ficar aqui fora pra dar volume, que tava flop. É, é verdade. Tá, agora vai entrar já, pode vir. Tava flopado, Jujuba, você veio aqui pra fazer o post. Aí que eu tava lá dentro, o homem falou pra nós, sai aqui fora. Não, eu tava te procurando. Eu que tava te procurando. Olha, eu tô começando os meus tios durcos. Quem é que falou pra você ficar aqui fora porque tava flopado? Ele, ele. Ele falou. Vai liberar, pode virar, pode virar. Mas deixa eu te perguntar, você tá guardando pra elas fazerem public post? Gente, tem uma sara especial só pra crianças e pra quem quiser ficar com as crianças. Não, eu quero que ela fique lá embaixo. Não brinquei, Jujuba, tem tudo de bom. Não pode trazer as crianças também, não vai ter. Uhu! Vai, rebote! Então vai, vai, pula o muro comigo, tchau. Não, não, não. Ai, oi. Jujuba. Cara, tchau, segura. Ai, meu Deus do céu. Ah, agora eu achei um cara certinho pra Jujuba, viu? Por quê? Eu tenho que ir ajudar, Jujuba. É igualzinho você gritando, viu, Jujuba? Eu grito. Igualzinho você gritando, viu? Não, doidão não. Já leva, já leva, já leva, já leva, já leva. Meu Deus do céu. Já leva, já leva, já leva, já leva. Vambora, vambora, vambora. Já leva, já leva. Por que isso? Ô, por que vocês não estão usando a mochila? Posso saber a fofoca? Não. Por que vocês não estão usando mochila? É, vocês não estão usando mochila. É, vocês querem ficar quieta, né? É, vocês querem ficar quieta, viu? Você sabe, Malu, de alguma coisa? É, não, você fica meio quietinha, viu? Da turquinha, da turquinha. O que aconteceu? Deve estar lavando. Não gritar, tá lavando. Ei, jujuba. Porque diferente da jujuba, a gente troca de roupa todo dia. Vocês causam, né? É. E aí, Malu, tudo bem? Pera aí, tocar na ferida dói, viu? Não fala assim dela também, que eu tenho... Você pegou pesado, você pegou pesado. Você pegou pesado. Você pegou pesado. Eu tenho as mesmas cores que a dela, então não fala dela. Me dá dedo, Malu. Me dá dedo, então, Malu. Me dá dedo. Não foi por causa que você quase atropelou ela aí, que os caras te esculacharam aí? Não, não. Não vai se tomar com ela também, então não. Eu não falava mais com ela, Malu. 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 Não, vou excluir, vou deixar ela sozinha. O quê? Vira de costas. Vou virar de costas pra Malu. Que dedo? Você não dá dedo, não? Fechou, Malu? O quê? Tá dedo, Fijuba? Meu amor, não. Tapa na Petrícia aí. Ah, não tá nem ligando. É a terra, tá descuindo agora, cuzão. Verdade, verdade. Vamos excluir, vamos fazer o mesmo, né, Rian? Ele tá falando o quê? O que que ele tá falando, gente? Não entendi. Hum, não entendeu? Não. Nem eu. O quê? Cadê a mochila de vocês? Os amigos da Malu aí, os amigos da Malu aí, esses aí atrás aí, o Rian quase... Quase que os amigos dela quebrou o Rian, hein. Positivo, tem a vela lá comigo. Quebrou, não. Não sei. Com calma, né, GG? Ué, por que você tá falando dos seus amigos? Ah, porque... É, ele quase atropelou, foi te pedir desculpa e os cara foi todo ignorante com ele. Meu amigo! Você lembra? Eu não sei se era seu amigo ou que era seu. Só sei que tava com você e tava te defendendo na hora. Você não lembra? Falei no rádio. Ali perto do central? Falei no rádio. Suave. Você não lembra? Perto do central. Olha o novatinho, vem ver a voz de fumante. Vem, Malu. E aí, novatinho? Suave. Ele é nóia. Ó, fala mais um pouco. Que nóia. Deu pra perceber pelo cheiro. Ele tá vendendo cigarro. Ele tá vendendo cigarro. Ô! Que isso? Olha. Um nóia. Você já conhecia ele, Malu? Não. Conheci agora. Fala aí, novatinho. Fala. Fala. Pepe. Calma aí. Estão seguindo meu pai. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Ô, novas, bora aí. Não vai pra uma missão ali, impossível. É, né, Jujuba? Acho bom você não ficar abrindo muita boca, viu, Jujuba? Eu acho bom você. Cadê sua mojila, meu amor? É, né? Isso. Fica aí. Cadê? Tchau, Jujuba. Esse aqui não pode. Tá arrastando, né, Jujuba? Pode crer, viu, parceira? Pode crer. Você tá começando, amiga? Você vai deixar? Caralho. Eles é... Tudo com medo. Duas lacreras juntas aí, não, pai. Pode entrar, pode entrar. Ai, que voz de arroto do novatinho. Foi pegou, só sabia? É. O quê? Tá voz de arroto do novatinho. Eu acho que a cabeça da Malu tá doendo. Aqui não? Tá lá dentro. Tá lá dentro. Ixi. Eu queria ver a tia rodar uma roleta, pra ver se ela ia ser presa. Eu vou com você. Ai. Eita. Eu quero ver o Pau Vi ver o que é, Pau Vi? Oi, cofetando. Oi, Pau Vi, Pau Vi, Pau Vi. Oi, o chão vai começar, é, Jago! Já vai começar aí. Já vai começar. O primeiro. O lugar dos crianças, ela é ensina. Ele está morre contra a vida, que não são pra vida. O Chão, ele manda aí, ô Cof. Que safado! Não botou nada É que é uma cerveja de graça 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 É uma cerveja de graça É que 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 é uma cerveja de graça É a cerveja de graça É onde você tava... Bola, Bola O que é que aí? Eu não vou usar. Esperou todo mundo ir embora pra começar. Me ligou de madrugada. Disse que tá com saudade. Essa hora globalizia é sacanagem. Sabe que eu não... Viro, galera! Corro pra ficar agora. Que isso? Por que você tá assim? Eu sou o Fausto Silva, galera! Você não conhece, Igor? Faustão! Faustão, galera! Porra! Aquele lá, galera, é o... Forte, galera! Porra, é o forte! Mais forte da cidade! É o Toguro! Essa fera aí, meu! Porra, Faustão! Salve aí pra vocês! Faustão, é o seguinte... Ó, meu amigo tá chegando aqui... É da cama, é no chão! Deixa eu fazer uma opção! Achei que queria conversar com você! Parabéns! Tô, Tô, Tô! Tô, Tô, Tô! Tô, Tô, Tô! Tô, Tô, Tô! Ele pegou muito ferro, Índio! Ele pegou muito ferro, Índio! Desto, Tô, Tô! Ai, bebe... Meu Deus! Faz! Aquelas paradas loucas que eu faço com você! Aquelas paradas loucas que eu faço com você! Ai, bebe... Não pede trapazê Aquelas paradas loucas que eu faço com você! Que é aquela parada louca que eu faço com você! Que isso? É na cama, é no chão, é no sofá! Quando se quiser me usar... Parabéns, vocês são incríveis! Vai, bebê! Me pede pra fazer! Aquela parada louca que eu faço com você! Aquela parada louca que eu faço com você! 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 Meu Deus! É incrível isso! Tão matando um gato aqui! Vai pro The Voice Kids, vocês são as melhores! Eu acredito! É sucesso! É sucesso! Foi sucesso! Sucessão! Paca de escravo! Ficou três pessoas... É, ficou três pessoas! É... Faustão saiu daqui porque se sentiu ofuscado! O meu também, merda! Sou meu! Ah, sou meu, né? O meu também! Nada! Eu quero todo mundo aqui, galera! Porra! Vou fazer o anúncio! Vocês sabem... Que onda! Que onda! Presta atenção aí! Porra! Momento de tensão! Porra! Dez e quarenta e três! Dez e quarenta e três! Hoje... Dez e quarenta e três! Hoje... Eu vim aqui por um motivo! É exercício, galera! É arquivo confidencial... Do Hero! Eu trouxe... Eu trouxe... Diretamente dali... O pai do Hero, galera! O pai do Hero, galera! O pai do Hero... Quem que é o pai do Hero? Amiga, eu sou fã do so... Mãe do Hero! Ele vai vim... Meu pai do Hero... O pai do Hero... O jovem do Hero! É o seu marido da minha amiga! O louco, bicho! Quem que é o pai do Hero... Romana do Hero... Levanta a mão, galera! O pai do Hero! O pai do Hero! Olha lá, galera! O pai do Hero! Olha lá, galera! Lá vem ele! O pai do Hero, galera! O pai do Hero, galera! O pai do Hero! Romana do Hero! O pai do Hero! O pai do Hero! O que é isso, galera? Vem, Hiro! Que Deus do céu, amiga! Vai, Hiro! 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 Tá bacana! Cadê o Hiro, galera? Vai, Hiro! Cadê o Hiro? Cadê o Hiro? Hiro! 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 O Hiro tá com a pôper. Aqui! Olha o momento do reencontro, galera! Muito bom! Não chora, galera! Caraca, mano! Abraço, galera! O meu Deus do céu, galera! Que emoção, galera! O Hiro, cobra a pensão, Hiro! Um abraço! Ele trouxe a mala, o documento! Onde bota para a geração? Hiro, passa a pensão mesmo, cobra a pensão! Vocês querem saber o que tem que fazer mal no pai do Hiro, galera! Eu vou contar pra vocês depois dos reclames do Pli Pli, galera! Oh, Hiro, você não vai representar o sopro. Pode tocar, pode tocar, vai! Seu rosto tá sujo! Não é o rosto que tá sujo! É o cão sujo! É o cara da NM na murchela no rolê Eu fui a roste dela no rolê Olha, Vitinho, Vitinho! Oh, Vitinho. Vem cá, Vitinho! Vem cá, Vitinho! Pra sim, Vitinho. Vem cá! Vinha converter! Ligou! É isso que eu não conheço. Eu não conheço. Cachaca não tem falta. Adoro. Nossa, mas grita mais que o Faustão. não tem voz de kids não fale minha filha não sei a letra dessa eu em casa não é ameaça não sei a letra dessa fala comigo esperando pra ser caramba não sei a letra dessa eu estou feliz querendo pra ser caramba não sei a letra 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 Eu tô trabalhando aqui, pô. Eu tô trabalhando aqui, pô. Eu tava louco. Ira! Ira! O que é isso, galera? Ira! Não aconselho nessa roleta não, viu? Por quê? Vai, 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 tia! Não! Vai comprar! Não sei quem que vende. Gente, eu também tô pobre. Tô pobre. Tô pobre. Oi, tudo bem? Vamos lá. E aí, moço, quer um autógrafo? Oi! Como é seu nome? O meu? Jujuba! Jujuba, a gente pode fazer uma entrevista contigo? Pode! Pronto, vamos aqui. Tá, vamos, tia! Ai, gente! Oi? Tinha! Ela perguntou se você é a mãe da Jujuba. Hoje eu não consigo! A gente pode fazer uma entrevista com ela? A gente pergunta assim pra criança, né? Porque ela sempre fala que sim. Mas a gente sempre, claro, procura o responsável antes. Uhum. Vamos então, aqui, a Jujuba. Tá, cadê o microfone, meu amor? Como dá entrevista sem o microfone? Calma, elas vão pegar. Ah, tá. Desculpa, desculpa. Ela é muito ansiosa. É porque elas têm uma sacolinha, entendeu? Do Alta News. Ah, tá. E a gente disponibiliza as coisas lá, entendeu? Elas vão pegar. Ah, bom. Entendeu? Vai, meu amor, arrasa! A da roça da torta. Pera aí. Nossa, só pra ficar um pouquinho o enquadramento assim, porque aqui na minha câmera tem um texto novo. Agora sim, agora sim. Eu acho que eu não alcanço direito. Ai, se eu agachar vai ficar meio complicado. Ai, não. Isso, agacha. Pera, deixa eu pegar o... deixa eu ver se eu consigo ficar numa... Isso! Isso. Isso. Tem que virar mais um pouquinho pra ela. Tem que ficar bem assim. É, assim mais ou menos, isso. Afasta um pouquinho a Jujuba. Tá. Assim. Aí. Isso. Eu vou tentar cortar assim, vou tentar diminuir a coisa. Pronto. Pegar ali do teu... Mais do tórax pra cima. Do teu tórax, isso. Isso. Jujuba, vira um pouquinho mais pra mim. Mãe. Olha pra câmera, Jujuba. É, tá. Sobrevive nos 30, galera. Assim? Agora. Assim? Ai, meu Deus, estão falando. Corre, eu quero entrevista, meu. Corre. Eu me senti bem hora de brilhar, meu amor. Eu sou famoso, galera. Eu sou famoso. Eu sou famoso. Eu sou tiktoker. Calma. Calma. Eu sou famosa também. Calma. É verdade. Calma, deixa eu gravar primeiro com a Jujuba, depois eu falo com vocês. Pera aí. Você vai falar comigo, Sabina Sato? Calma, calma. Eu não vou ter bateria no meu pai, não. Tipo, não gritar. É. Ai, gente, aqui não dá, meu amor. Eles vão ficar gritando. Jesus Cristo. Não tem outro lugar, não? Vamos pra aqui, pra trás, gente? Vem cá. Vamos pra aqui atrás. A gente fez uma aqui atrás. Tudo bem que você ia? Aí. É, então, né? É uma profissão que, assim, é uma profissão que exige muita paciência. E você tem? Tem, viu? Eu acho que eu vou pra uma outra profissão, viu? Porque... Tá difícil. Diamante, ela vai ficar legal. É isso. Vamos lá, agora a chequeia vai. Pode ficar no meio do diamante aqui, Jujuba, por favor? Eu queria jogar cartas, não. Aqui, ó. Tenta centralizar aqui no diamante. Pera aí, ó. O pior é que foi no mesmo lugar que a gente fez com ele, né? Talvez um outro local aqui próximo. Talvez aqui, ó. Com ele quem? A gente fez com o Paulinho, o dono. Pode fazer aqui, esse fundo aqui é interessante, ó. Não sei o que vocês acham. É... Vê cadê a Malu? Ela tá me ligando, tia. Chama a Malu. A Malu tá aqui? Tá. Ah, se vocês quiserem, ela pode participar também. Tá. Vocês querem fazer juntas? Sim. Pode fazer você aliada. Pronto, chama ela. Liga pra ela aí no seu celular. Deixa você que tem algum local. A sua cuidadora foi lá buscar a Malu, eu acho. Sim. Ali dentro. Nossa, aqui tem cartas. É, tem cartinhas. Vou esperar então ela chegar, que aí a gente faz uma gravata. Tá, Di, então a gente faz com a Malu, com a Jujuba, e depois a gente faz o quê? Com o Faustão e... É, daí já faz a Malu. Mano, vocês viram com o Balu aí? Eu tô muito curioso, Jujuba. Eu tô precisando de água, principalmente. Eu tenho. Muito curioso, Jujuba. O que que te traz aqui no cassino? Eu não vou conseguir tirar foto aqui. O que me traz no cassino, porque... Eu pensei que tu vai falar isso na reportagem, mas é só dúvida minha. Ah, porque eu via muito, muito, muito no filme, e daí o padre foi lá na escola e convidou todo mundo. E aí eu fiquei curiosa pra ver como era o cassino. Eu tô gostando, Jujuba. Ah, legal, né? É. E tá gostando? Tô, muito, muito legal. Tô gostando muito do show e do programa do Faustão. Então vai sair do programa do Faustão também e ficar famosíssima, né? Sim. Faustão, Altanews, nossa. Você não vai chorar, Malu, tia? Não, eu fui lá fora e aqui dentro eu não achei lá, não. Ué, deixa eu tentar ligar. Tu tá ficando com a visão embaçada, já é ou não? Já tô, já tô. Tá pesado. Ai, me perdoa! Era um mosquito! Minha heroína, então, obrigada. De nada! O problema é esse. Tá noite ou tadinha? Gente, o que que aconteceu com ela? Não sei. A Malu tá dando ligação encerrada! Ixi, eu acho que tadinha, eu vou lá ver um combo lá pra lá. Tá bom. Valeu. Alguém mais vai precisar de combo aí? Tô de boa. Acho que todo mundo... Tá, eu acho que ela não tá mais aí. Qualquer coisa... Tá, o que eu dormi? Ah... Não sei, não sei, será? Tá. Bom, vamos indo então, já que vocês não estão conseguindo contato. Tá. Inclusive... Quer aproveitar e gravar? Claro, a moça. É, você pode participar também. Tô tímida, a moça. Tá bom, então. Vou pegar a câmera que eu coloquei no chão. Ok. Mas assim, ó. Vem cá, gente. Vem cá, ó. Vocês acham aqui que é o melhor, ó. Hum. Tem essa parte assim, ó. Bem interessante, ó. É, bem bonito. É, bem legal assim. Tem a cara da riqueza aqui. Gostei. É, o mármore, né? Agora, o Jujuba fica mais ou menos aqui, ó. Nesse meio assim, ó. Desse estofado, sabe? No meio... Aqui? Ah, aqui. Aí, isso. Boa. Só pra enquadrar melhor. Aí eu vou cortar a Diane ali, o Tome que está. Olha. O Diane, tenta só vir um pouquinho mais pra frente, assim, pra mim. Vamos vir mais pra frente, porque eu não tô. Vou botar o microfone. Ó, acho que ficou ótimo. Isso. Oi. Oi, meu amor lindo. Que gato lindo. Tá. Como é que tá? Pode ficar assim. Assim tá ótimo. Deixa eu testar o microfone. Testando. Um, dois, três, testando. Tá pegando o áudio aqui, tá pegando. Tô. Agora, vamos fazer o seguinte. Vai lá gritando pra mim, tipo, bem alto, assim, sabe? Assim? Isso, assim mesmo. Com ela mesmo. Tá bom. Tá muito ótimo. Tá bom. É assim. Aí... Agora eu vou começar a gravação e a Diane vai... Você tá conseguindo me ouvir bem ou preciso gritar, Antônio? Tô te ouvindo bem. Ok. Ok. É só pra evitar, né? Vai aqui. Uhum. Pronto, já enquadrei certinho, tá? Beleza. Eu vou só dar sequência, não vou fazer a introdução. Bom, pessoal, agora nós vamos... É... Ah, deixa eu me conversar. Oxi. Bom, pessoal, agora nós vamos conversar com uma das convidadas especiais aqui hoje. Ela é a Jujuba. Peraí, 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 peraí. Corta, corta. Peraí! Peraí! Obrigado, maluco, Jujuba. Ai... Tá, vamos recomeçar. Deixa eu só finalizar essa aqui. Vamos começar uma nova? Tá bom. Quase dando de novo. Ai! Jogou o microfone... Era o mosquito. Você ama o microfone, né? Era o mosquito. Era o mosquito, meu amor. Pega esse microfone embaixo e bate de novo no microfone. O mosquito voltou. Tem muito mosquito aqui. Tem que falar com o hominho pra fazer uma detritização, uma coisa assim, né? Por quê? O chumeu bateu tanto nessa cidade. Tem mosquito no pai. Como que tá o enquadramento, tá bom? Chega mais um pouquinho pra ela. Assim? Aí, tá ótimo. Quer dizer, se você conseguir chegar mais um pouquinho, porque tava bem perfeito, né? A gente... Tá ótimo, tá ótimo. Certo. Gravando, pode nem ficar à vontade. Pode. Tá. Alguém só cuida pro pessoal não entrar gritando, tipo, pede pra eles entrarem aqui falando normal, de preferência. Ou não tem alguém pra isso? Tá todo mundo... Ah, o menino foi buscar o pombos. Não tem. Mas vamos seguindo. Aí a gente... Vamos lá. Sim. É porque é chato quando eles chegam gritando, mas vamos lá. Bom pessoal, agora nós vamos conversar com uma convidada muito ilustre que tá aqui hoje na inauguração do cassino. O nome dela é Jujuba. Então, Jujuba, conta pra nós. O que que motivou você vir aqui no cassino hoje? O que que você tá achando do evento? Motivou que o padre foi lá chamar a gente na escola e eu sempre quis saber como funcionava um cassino. E também eu fiquei sabendo que o Faustão ia tá aqui. eu sou muito fã dele. Eu queria mandar um beijo pra ele e eu tô achando muito legal. Tá muito tudo lindo. Perfeito. Fechou. Quer fazer mais alguma pergunta? Tem aquela questão do tempo? Ou você acha que só essa já tá bom? Não, pode fazer mais duas. Duas. Ok. Certo. Entendido, Jujuba. E conta pra nós também se você pretende voltar mais vezes, se você pretende vir aqui passear com as suas amigas algum dia, se pretende voltar? Sim, todas as vezes. Aqui é muito legal e muito bonito. Certo. Além de passear pelo local, você chegou a fazer alguma brincadeira, jogar alguma coisa, que tem alguns jogos aqui, mas nem todos são pra crianças. Você encontrou algum jogo que você podia jogar aqui hoje? Ainda não. Eu tô conhecendo o cassino. Tomara que tenha jogos pra criança, porque eu quero muito jogar. E gastar toda a minha mesada. Uhul! É isso. Vocês ouviram, né, pessoal? Vai tomar conta do cassino. Vamos incluir as crianças aí. Algum jogo acessível e adequado pra elas. Elas merecem. Bom, tá. Terceira pergunta. Então, hum... Aquelas crianças doidas no meio da entrevista. Tá. Vamos lá. Bom, então... Ai... Deixa só você se arrumar de novo. Olha pra câmera de novo, Dilma, por favor. Aí, isso aí. Tá ótimo. Fechou, Antônio? Tá. Tá ótimo. Fechou, Antônio? Tá. Tá ótimo. Quem não pode vir, perdeu. Porque isso tá muito legal. Eles tão... Tão fazendo vários prêmios. Vários sorteios de 100 mil reais. Sorteio de um milhão. E quem não vir, vai perder. Muito dinheiro. Muito. Igual os arebaba. Tô rica. Tô rica. Tô rica. Quem não veio, já sabe que tá sendo ferro aberto. Eu tô semelha de estrela. Eu tô semelha de estrela. Muito obrigada, Dilma. Tô rica. Pode estar vindo aí nos próximos dias também, né, Jujuba? Sim! Pode vir todo dia! É isso aí. Vamos aproveitar. E vamos jogar e gastar bastante. Nenhum. Muito, muito arebaba. Riqueza, ouro Cortei Obrigado, Juju De nada, meu amor Foi ótimo Arrasei? Arrasou, meu amor Obrigado, viu, mãe Será que eu posso jogar aquele joguinho? Vamos Tenho duas maquininhas Que é só puxar, não sei se ela pode Daí se der a combinação certa Ah, não é aqui não, é lá na frente Esse aqui é de card Moça, eu posso jogar, por favor Acho que você pode, Juju Nossa, eu tô enxergando Não tô vendo as mesas, não Isso vai ser no YouTube, vai? Aonde? Ela tava lá no... Cadê? Ela falou que ia ficar ocupada agora Que não ia conseguir vir aqui É, não entendi Obrigada, Leia, eu não vi Porque eu tô sem o alerta Preciso arrumar isso Porque esse book tá bugado Desculpa Olha ele aqui, na frente Deixa eu falar Deixa o Krilo falar Olha o brilhinho aí, velho É o seguinte, peraí, cadê meu tio? O Paulo está desmaiado ali dentro O Paulo Seu tio, seu tio tá cochilando agora Grave-me ali, ele descochila Estou aderiram, velho Quem é esse daqui? Alô? Onde ele? Ele tá cochilando Ele tá dormindo Ele tá cochilando Conseguiu fazer uma surpresa pra ele Espera assim Não tem o Faustão, mas tem o Azulão Ele vai faro dele Ah, tá vindo ali, mano Do prefeito Olha o bombadão grandão, Fedor Galera, vamos puxar o parabéns pro prefeito Bruno Cadê, galera? Parabéns pra você Né, preta, festa Ah, tá vindo ali Obrigada a todos, muito obrigado, obrigado. Discurso, discurso, discurso. Discurso, discurso. Fala a boca aí, galera, deixa o homem falar. Silêncio, silêncio pro homem, silêncio. Mais um ano da minha vida hoje, já são 22 no total, cuidando da cidade. 22 com cada pé aí, Malu. Ele não sabe que nós temos uma surpresa pra ele, Malu. Fala aí, Bruno. É um prazer estar aqui podendo participar desse evento e ter aí pessoas assim maravilhosas comemorando essa data especial. É, eu queria agradecer todos pelos parabéns e dizer que se tudo der certo eu vou continuar aí com vários e vários anos pra ajudar todos vocês. gente, gente, olha lá, meu. Eu queria falar que o prefeito tá no arquivo confidencial, galera. O que ajudou a população, galera? Olha lá. A ex-mulher dele tá aqui pra falar. Ana Montanha! Olha isso, galera! Eu acho que parcelar essa troca de gestão tinha que ter um peso. Eu fico dono pro novo dono do cassino. A passada de transição, a transição do cassino, acho que ela não aceitou. Desculpa! 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 Tinha um mosquito nela! Tinha um mosquito nela! Desculpa! Eu fui tentar ajudar a véia e deu um... Ele tá educando, gente. Eu acho que a gente parece chucha, não gosta! É a fama de amar dele! É a projeitar dessa nova gestão aí, eu queria ouvir. Eu queria ouvir o grito da galera que sempre teve um sonho de comer o Bruno do Pé! Primeiro! Eu queria falar, meu sonho! Eu acho, galera, que o Bingo tá de cara nova. Porra! Fala aí! Muito obrigado a todos! O do Paulinho aí, eu não tô sabendo disso, não. Mas de resto, vamos aproveitar aí a inauguração do estabelecimento. O que estão aí? Ô, Bruno, eu quero comer seu doido! Eu vou pular! Eu vou pular igual aquele repota doidão! Me segura! Me segura! Me segura! Me segura! Me segura! Me segura! Muito bom, muito bom! Ele merece, Elon merece! Ele merece! Ele merece! Ele merece! Ele merece! Acho que quebrou o braço éí, meu! Sou electromagnetic eye dasnicasidentking! O prefeito caiu no conceito do povo! Uma queda nas pesquisas, galera! Um pequeno deslize, galera! Puta merda! Vamo curtir a festa agora! Toca a música aí! Vamo embora, pelo amor de Deus! Eu não aguento mais! Eu tô sem voz já! Pega a força aí, damos vontade! Vamos chamar o André e o vô! Cadê o prefeito aí? Tá lá... Não vai querer tirar uma foto com o Fausto Silva! Eu quero tirar uma foto com o Faustão! Você não, galera! Por quê? Você não, galera! Ei, Nick, quer uma foto com o Fausto Silva? É brincadeira, galera! Quer que eu peça pra ele tirar uma foto com você? O azulão tá trabalhando aqui! Quer que eu peça pro Faustão tirar uma foto? Ei, Nick! Que brincadeira! Que brincadeira! Vai pra ele ou não vai? Vai pra ele ou não vai? Vem cá! Vem cá! Vem cá, Faustão! O que é essa limousine, gente? Olha, imagina a gente com essa limousine! Oi! Ia ser lindo, né? Fora! Eu quero ir junto! Entra! Entra, entra! É minha limousine, seus amados! Ah, sim, sim! Entra, Malu! Opa! Ai, 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 ai! Mete o pé! Opa! Opa! Tira pra mim, manda pra mim depois, por favor! Entra, essa limousine, que essa limousine é dos meus filhos! É a minha? É a minha, velho! Olha, não dá pra dirigir nono! Pra qual lado, galera? Não dá pra dirigir, pra tirar daqui! E agora? Que ótimo! Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Chamou no zap, galera! Ai! Oh, cadê o Amar? Conversa particular! Ao vivo, galera! Tira a foto que façam direito! Pronto! Cadê o Amar? Cadê o Amar? Cadê o Amar? O que é isso, Amar? Desmaiado! Esse aí não pode roubar, não! O que é isso? Porra, João! Tem uma florinda! Fala, tem um número aqui pra mim! Cadê, gente? Sim, eu vi! Deixa eu te dar um barco! Oi, tio! Oi! Cadê o Amarzinho pra entrar com ele nesse chão? Cadê você? Olha o seu barulho! Que bom! É! Cadê, Bet? Tem que subir no carro! Tem que subir no carro! Tem que subir no carro! Vamos ter o pé daqui, né, gente? Vamos! O que é que a gente vai fazer? Eu não sei! Essa limousine é tudo! Tá, eu queria... Eita! Vem por trás aqui, ó! Que é isso! Alta, beleza! Minhas costas hoje... Parabéns! É que eu fiz drenais, né? Amiga, eu vou lá de táxi! Fui! Vim ver o carro, também vou! Entrou, que você não passou por aqui! Eu entrei de graça! Tem que ser revistada! Eu entrei de graça! É, mas tem que passar por aqui! Eu vou falar pro Paulinho que você entrou... Gente... Oi, moço! Tu vai pra algum canto pra me dar carona pro hospital? Tô muito mal! Que moço! O que? Meu Deus, velho! Ela me deu um soco! Vai aqui na parte de mim! Eu entrei no carro de alguém que eu nem sei quem era! O que? O que? O que? O que? O que que ele fala? Graças a Deus! O Scott tá lá dentro! É muita falta! É muita falta do que fazer, mano! Ela dá roda lá atrás! Que isso, velho! Você roubou o meu carro? Ela vai chafar! Onde a gente tá indo? Eu quero ir no hospital! Tem uma criança aí! Tem! A gente tá aí no hospital! Dirige direito, hein! Tem uma criança no banco da frente! Tu quer ir pra onde, criancinha? Eu quero ficar no casino! É porque você tá no meu carro, que tal, menina? Não sei! Porque eu não tenho amigo! Então, vamos no hospital! A gente já volta aqui! A Maluzinha tava lá dentro! Eu sei! Tem que pegar o Gui, que é cadeirante aí! Peraí, peraí! Peraí! Quando eu passar as duas... Peraí, manda aqui! Eu não tô vendo! Ela tá doente, a Jessie! Eu tô muito mal! Eu vou cair! Ela tá doente! Você quer o quê? Você quer vir na festa do Paulo Polini? Ele não quer tomar tiro, soco, porrada? Ai, foi só porrada! Me deram um chute na cara! Peraí! 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 O que seu nome, criancinha? Eu conheço você do Tiktok! Você tá morando aqui agora? Sério? Sim, mais ou menos! Ai, que feliz! Eu adoro você! É uma coisa assim! Você é famosa! Que legal! Qual seu nome? É meu vô? Que cara que sou! Tá bom! Qual seu nome de vocês? Ô, Gabriel! Não esqueceu a convô! Eu sou a Charly, do Cabelo Vermelho! E essa aqui do Chapéu é a Narcisa! aqui Gabriel Gabriel é um velho chamado Gabriel você já viu isso não tá vi um velho chamado Gabriel primeira vez eu sou um anjo realmente é Bernadeto se virino se virino cala a boca vai seus inferno que é isso vovô essas mulheres é o inferno da minha vida elas mexem até umas horas viu você namora com elas eu namorei com a Narcisa ah mas eu traí ela por que você fez isso nossa sabia que o meu picante também me traiu foi muito triste não acredito boizão vamos vamos bater nele eu já bati meu amor onde você mora eu moro nas mansões e você eu moro na mansão da Turquia quem que é seu papai sua mamãe eles não mora aqui não mora aqui não mas que coisa é essa você tá andando sozinha eu não tô até meu tio Turco eu tenho você que é meu vô eu tenho a Malu e eu tenho meu irmão o que que é seu irmão o Biel ah o que parece o da Atena é quem é mentira nem sei quem é quem é conhece 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 signaling conhece ela é iguais igual da Atena é é aham igualzinho é conheço o lobinho conheço a Malu conheço a Buddy儿 CN conheço o Dolby o Williams conheço a Malu conheço a Ludinho conheço a Henrique em galera conheço a Soraya O vovô, vamos lá buscar a minha tia, porque ela tá de pé. Amor, cadê ela? Tá, pera. E aí, véi? Oi. Fala mais com nós, né? Falo sim. Fala sim, né? Porque agora a gente tem neta. É minha neta. Agora tem um véio com responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. É que vocês nunca me deram... Me deram... Oportunidade. Oportunidade. Ai, entendi. O convidado especial do Paulinho. Vai lá buscar a tia dela. E... Florinda, boca de sapo. Fala véio broxa, como é que tá? Véio broxa? Que é broxa? Não, nada, nada. É de pintar. É de pintar que usa. É que ela é pintor, Manu. Ah, tá. Entendeu? Fica de pereca porque ela tem a boca grande, sabe? Ahn... Você chamou... Marcou isso aqui, tá? Não. Oi? Agora boa. Fica aqui a dela. Ô, Jujuba. Oi. Qual é o seu sobrenome? Cooper. E o seu? Você tem o mesmo sobrenome que eu. Mentira, sério? Sério, sério. Você é filha do Leal? Não, sou não. Você é filha de quem? Da cúpula? Eu fui adotada, né? Eu não conheço meu pai biológico. E esse sobrenome é de quem? Esse sobrenome é meu. Mas é dos seus pais que te adotaram ou dos outros? Ah, acho que é dos outros. Meu Deus. Seu pai dela foi buscar cigarro. Será que você é da cúpula? Acho que não. Eu espero que não, né? Mas a cúpula... Ah lá, marquei, vovô. Mas a cúpula é a melhor coisa da minha vida. Vai, vovô. Vai, rata, marcou. Aham. Preciso arrumar um emprego. O seu é Cooper com dois O? Isso. Hum, que esquisito. Que pessoa quer roubar? Quem tá tentando abrir um porta-mala? Não sei. Meu Deus, ela foi no cassino. Mandei ela ficar parada. Ela tá ali, ó. Não sei. Tá aqui, ó. Cadê? Cadê, vovô? Era pra tá aqui. Cadê ela? Não, você falou que ela tava aqui. Ué? O sinal do GPS tava marcando que ela tava ali. Então, volta lá no cassino. É uma de cabelo rosa. Alguém sabe por que a Turquia não tá usando mochila? Pra me contar? Não sei. É que não sabe de nada. Eu pergunto, ninguém me responde. Cadê ela? Eu queria trabalhar com eles, mas eles não me contratam. Eu acho que é porque... Não sei por que também. Eu acho que é porque é preciso aumentar o grau do óculos. Ali, olha ali. Lá de rosa. Desce, vovô. Desce. Desce ali. Desce ali. Desce ali. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Oi. Ai. Chama aquela louca de mochila. Ô, tia! Aqui, moça. Aí no carrinho. Aqui, entra aqui. Esse é meu vô. Ele vai dar uma carona pra gente. Achou um carro. Vamos. Ô, caipira do tapado. Ai, desculpa. Não foi nada, né? Não. Nem relou. Cadê seu carro? Que susto. Cadê seu carro? Tia. Nossa, eu roubaro. Tava ali no estacionamento. Fui lá ver se tava lá. Não tá mais. Quem é sua tia? Como você chama? O meu? É. Gabis. Gabis? É. É. Eita! Buguei. Todo mundo tá louco nessa cidade. Resolveu. E onde a gente vai pegar um outro carro? Ah. A pé agora. Não. Mas na casa não tem nenhum. Que que o povo tá fazendo? Tão resolvendo uns problemas aí. Por que tem que aguentar? Por que pra entrar? Por que, Melissa? Oxe, moleque. Ô, vovó, por que você falou que tava vendo ela? Mas não tava. É, mas não. Tava vendo pelo sinal do GPS, né? Não, você falou. Ela tá ali. Ela tá ali. Tá me chamando de cego, é? Então a gente tá de pé, viu? Que saco. Vem diga aí na praça. É. Randola? É. Que resto, né? Que onde vocês querem ir, eu levo. Não, só pra gente ficar andando. Eu não conheço quase nada ainda. Aqui. Você faz o seguinte, eu voltei pra emprestar meu outro carro. Tá? Mas depois vocês mandam pro segura, tá bom? Tá. Isso é muito legal, vovô. Obrigada. Deixa eu lá pegar lá. Tá. Ele é da grota, olha calço. Ai, foi de cara no chão. Eita. 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 Não tem nada pra fazer aqui, ó. Algo diferente? Não. Eu esqueci. Ah, vovô. Tago. Vamos lá que eu vou ter um jeito pra vocês. Vem cá. Tá. Você tá grota, vovô? Eu não. Nossa, o Gigi tá gritando, mano. O que é grota? O que é que eu vou dar um jeito de arrumar um carro pra vocês? É um doidão. Não, eu não posso saber. Você já quer saber como levar você aí, né? Não, não. Aonde? Gente, a gente tá gritando muito. Que porra é essa? Um dedos esperto. Ah. Meu pai Cristo. O que é isso? Não tá brincadeira. Não vai pegar de verdade. Como assim, Sofia? Como assim? Vai lá, tia. E pode? Não. Por que não pode? Vovô! Pode? Não pode. É, mas... Vamos pegar outro carro. Vai montar ele. Vovô! Vovô! Achei que podia. Não. Não. Todo mundo andando com o carro. Não. Gente... Ai ai. Não, gente. É furada, viu? É furada. Você já! Ali, peraí, tem um brilhante abandonado, é o meu, peraí. Ali, pera. O seu? Pera, ele tava quebrado, peraí. Ué! Que bomba velha! Caralho, jurei que era o meu. Ah... O seu? Não, não, não é meu, não. Como a gente vai arrumar, vovô? Você vai roubar algum? Não, eu vou pegar emprestado. Tá, lá no cassino, deve ter um monte. Não, lá ele tá dando um tiro na gente. E aonde, então, a gente vai pegar emprestado? Vamos comprar um. O povo aqui não dá dinheiro? Aqui o povo dá, viu? Não, peraí, 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 peraí. Aqui, pessoal, dá dinheiro. Não dá. Dá. Espera, espera. Eu vim de viagem no meu que eu mais fazia. Oi, gente. Oi, oi. Espera. Por que que o vovô tá trancando o carro? Tá com medo? Eu também não sei não, cara. Oi, mãe. Oi. Oi. Acho que o vovô tava te ligando. Eu tô trancando o carro lá. Vocês estão... Família, quem não deixa o like? Deixa o like. Estava... 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 ...varão na festa? Oxi Tá bom, entendi Oi, oi, oi Ai gente, eu tô tratada Oi, Cereja Meu pai do céu Caraca, Cereja, logo adquirei uma bike Eu? Ai, voltou, voltou, voltou E aí, eu vi parecendo aquele bonequinho de jogos mortais Voltou De onde que só? Voltou Tu nunca viu? Não Jogos mortais, tu nunca assistiu jogos mortais Não Tá, aí, eu não acredito É de comer? É um filme de terror Nossa Você não gosta? Caraca Oi, moço É o véio Voltou Nosso, o véio não arruma o carro Pira em caixa deus E aí, Juju Você tava na festa? Oi? Você tinha conseguido entrar na festa? No cassino? Não consegui, você É? Te falei que eu não fiquei nem muito perto lá Por quê? Que a tia tem uma dor de cabeça quando vê muita gente Nossa Vai com ele Ai, vovô, obrigado Vamos pintar de rosa Pois é, esmada pra seguro Tá, meu amor Muito obrigado Vamos pintar de rosa, corre Vamos, vamos, vamos Se quiser pintar de rosa, pode, viu? Tá Ai, esqueci de pegar o número dele O nome dele é vovô mesmo? Não sei, ele falou que era meu vô Não sabe o nome dele? Não Volta lá pegar o número dele Nossa, ele vai embora Eu acho que ele foi reto Ali na frente? Júlia, olha o descone O Melissa, você para Pera um pouco Eu acho que é ele ali Não, não é Não? Então ele tá lá no mesmo lugar Ixi Para um pouco Ah, a Júlia não é eu Júlia é a Júlia Nossa Cadê ele? Nossa Ah Tá, então vamos na mecânica Vamos Eu não falo meu vulgo Porque é problema, Júlia É por isso que eu falei meu nome Por que é problema? Porque se acontecer alguma coisa Eles vão saber onde tá tal pessoa Entendeu? É, faz sentido Talvez Meu Deus Se tiver aberto Porque aqui vem fechado A mecânica? É, a mecânica é diferente Tem a de pintar Ah E outro pode consertar Esse aqui é de pintar Que é no aeroporto Tá tudo separado Não é tudo junto a mecânica Vou abrir Vou abrir Rampa, rampa E a Júlia é lacrera Ai, meu Deus Ai Que cheirinho de chulé Será que tá aberto? Tá aberto Nossa, nunca tá aberto Ele vai conseguir também a noite, não? Paciência, tá ligado? Paciência é a chave de tudo hoje em dia Tamo junto, mas não Só por na garagem lá Beleza, valeu Escuta uma coisa Eu fiz o remate E vim direto Não coloquei na garagem Não tem problema, será? Mano, dá uma colocadinha na garagem Só pra dar uma atualizadinha Na atualizadinha do seguro lá Que é só pra garantir, tá ligado? Beleza, beleza Valeu, irmão É, nós Pra você ter me junto Foi, Let Bom dia, tio Bom dia, minha querida Tudo bem? Tudo, é você Eu tô ótimo O que vocês querem hoje? A gente quer pintar esse carrinho de rosa E porroda do dinheiro E buzina de sorvete Pode Pode com a vontade E aí sabe como faz ou não? Não Entra no carro aí Pode entrar uma de vocês duas Eu vou ensinar vocês Mas a gente mesmo que faz o serviço? Não, o serviço eu vou fazer pra vocês Só que vocês colhem tudo aí No painelzinho aí Tudo que vocês querem fazer Deixa eu ver Pode, pode Fica à vontade Nossa, gente Dá uma buzinadinha aí Dá uma buzinadinha aí Vai deixar ela ver todos os carros Fica à vontade E aí? Esse carro tem muita customização Pode ficar vendo aí, ó Aí tem uma coisa que vai ter escrito Bodykit, isso Nossa, vai ficar muito caro Eu não tenho nenhum dinheiro Ficou vinte mil no meu bolso, Júlio Ó E aí? Nossa, tá ficando caro Tá andando tudo Gente, não, tá ficando caro Peraí Peraí, meu amor Se você não gostar Aí no tablet que você tá na mão Você dá um ask no tablet aí E pode refazer quantas vezes quiser Tá, aproveita E aí, Robertinho Oi Tá bom? Pintura rosa Também, tudo Oi, Cacau Oi, Cacau Oi, Cacau, tudo bem? Oi, tudo bom? Um rosa assim É, minha cunhada Cunhada? É... Ela é da outra, entendeu? Ii... Verde Ela é da outra, tipo, da outra cidade Ah, tá, tá, tá Saquei, peguei a visão Peguei a visão Ah, legal Porque ela tirou umas férias de lá Se é que você não entende É, ultimamente, muito bem Fala a roda do dinheiro A roda do dinheiro é lowrider Nossa, ela vai botar a roda do dinheiro Ficou triste que não tem a roda que ela tem, sabe? Ah, não tem Só tem alguns carros Aí, aqui, a roda é a de dinheiro, entendeu? Eu amo a de dinheiro, cara É o melhor que eu dei Eu sempre coloco no meu também Ai, nossa, deu muito caro Como eu vou pagar o prejuízo? Como eu vou pagar o prejuízo? Deu 32 mil Meu Deus Meu Deus Não, meu Deus Era meu sonho pintar esse carro de rosa Só a tintura é quanto, meu Deus do céu? A tintura é barata Não é, não Ficou muito caro O que é isso? Alguém pode doar? É, eu só tô com 17 mil A tintura? Eu? Por favor, seu Robertinho Robertinho tem, tá? Pode falar a conta que você quiser Que a gente passa Por favor Qual que é a conta aí? Vou ver Qual que é a conta? É... Tira esses nomes 5885 Eu não sei fazer isso Não sei Muita propaganda 5885 Tira esses nomes aí, ó Aí, ó Mandei um dinheiro aí Acho que vai ajudar Mandou? Mandei, segurão Não sei Deixa eu verificar o meu extrato Caceta! Cusão! Que isso? Que isso? Obrigada! Ela falou amigão Amigão Não, foi porque ele me ensinou a falar isso O tio lá na loja Falou que é uma coisa boa Nossa, muito obrigada Nossa, muito obrigada Eu tô rica, meu amor Aqui, ó Passa com o preso Nossa, sai muito cara Por secundária Eu não quero, não Avalanche? Você prometeu, você conta Você prometeu A gente vai ter quem? Sim! Tá vendo a cor do carro Eu não tô vendo ela Ela tá dentro do carro Eu tô só com a cabeça aqui Ai, passa aí Fica caladinho Pronto Me merece Cadê meu abraço? Cadê o abraço do meu campeão? Vai dormir É Violeta, é o Alex Mano, eu tô com uma pizza pra mim Você vai tomar minha pizza, é isso mesmo? Pronto! Não, sabendo que você tava acordado Enganaram Cadê o meu serviço? Ixi, sumiu Ah não, sede eu não tenho água mais não Ah não, eu me escutei Cadê ela? Não, vocês tão me escutando Ô Alex, pega aqui Calma, calma Calma Não, não tô te vendo Calma Meu Deus Tô aqui preso Tô presa! Tô presa! Tô beijando o outro Calma, calma Calma, calma Calma Ah não Ah, você não tem mecânica Nossa, aqui é a bala F Mas ela fez a ordem Tô machado Ah, mano, que mancada Florzinha nas costinhas Oi, lindos Hoje é bom no hospital Tô muito ruim, meu amor O que que você tem? Melhora, princesa Melhora, linda Nanora Com pé na porta chegando Passando a visão Nanora É a tropa do CD É a que tem disposição Nanora Porque a que missão dada É missão cumprida Nanora Não vi isso Vídeo do quê? Com pé na porta chegando Passando a visão É só quatro Amanhã a gente vai pro hype Amanhã eu vou tentar Mas 40 minutinhos aí Eu tô com muita dor Hoje eu fiz Breno Mano Entende Noide Cadê o Momo então? Oxi Oi gente O que aconteceu com o carro? Oh meu amor Ah Cuidado 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 Agora a gente está de pé Eu acho que eu consigo resolver Acho Não garanto Mas acho que é possível Gosto muito de você Leãozinho Ah Qual foi? Alex O leão Cadê o Rujito? Vai ver o Rujito O que é o Rujito? Eu sou o Rujito Olha o Rujito O Rujito O Rujito? O Rujito? Você quer que eu mostre? Você não consegue a notificação tá certo já é trancada e você já como faz o pagamento eu consigo descer é um buzina só né um buzina pelo amor de Deus ai gente eu consigo descer o Alex tu passou um super bonder aqui cara como é que ela vai descer eu não consigo descer põe na garagem lá porque eu acho que é o sistema de trava de segurança nossa nossa não sai meu Deus não sai mano faz o seguinte tira o cinto aí que eu vou te derrubar desse carro agora não 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 fala para ele fazer não fazer isso é o jipe caraca e agora é só tem uma possibilidade como assim eu entendi carro não é de vocês mas se você for na tua garagem da praça você coloca de volta como é que ela saiu como é que tu saiu eu acho que acho que ele precisa saber dessa mãe ele não vai conseguir com essa mágica você não consegue tirar ele do veículo não conseguiu conseguiu aí foi 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 vai lá coloca na garagem lá não não a gente a gente tá de pé é no pé um e aí ó pronto não obrigada Deus abençoo não eu pensei que a gente faça em calma você é tão lindo você é um um gato tão simpático minha vidinha da minha mãe e aí ah você não tem abina a bi na dabba pera aí a bi na dá b esse vídeo a nossa casa então vamos mentirar ela ai eu tô passando fome eu tenho uma favor foi uma roupa de mendiga Tudo rasgada Amanhã eu reajo Minha situação já tá lá Nem pagou, mas paga automático, não é? É o que? Paga automático, mecânica O cara que pagou Pagou sim Deixa eu guardar E tirar pra não andar pela Ai que lindo Chuba Oi Vou cortar o carro e pegar de novo Pra sucatir Sobrioso Gente, isso aqui é o que? Bike, posso ser entrega Não atendi É muita mulher Não é urgente Eu dei uma olhada por cima Não é urgente Sobe aí sozinha não, menininha Por quê? Perigoso Por quê? Que isso? Como é que você pulou dali de cima assim? É porque eu sou acostumada Eu moro numa comunidade Eu tenho que ficar pulando Você faz ginástica artística? Não Eu pulo o muro da favela Ah, entendi O que você faz? Você fica pegando frutinha na casa dos outros, né? Não Entendi Nossa Interessante seu pulo Oxi Oxi Cara estranho Caraca Eu pulei ali em cima E ele falou Como você consegue pular? Aí eu falei Porque eu moro numa comunidade Eu tenho que ficar pulando a muro Aí ele Ah, você fica pegando frutinha Aí eu Não Ah, entendi o seu pulo Ué Vamos mendigar Quer que eu dou um morrão, né? Sim Vamos mendigar, Juba Cadê? Cadê? Quem que é ele? Aquele homem ali de boné Eu acho Foi Hã? Ah, não lembro Eu acho que foi Eu não lembro Eu acho que foi Juba Você é muito parecida comigo, sabia? Por quê? Porque eu nem lembro seu nome de vez em quando Hã? É, eu me perdi no meu nome desde até os 17 anos, você acredita? Ah Olha que lindo Não, não, eu não quero Para minha filha alimentar da leite para ela Leite não Comida, né? Vamos comer Tem muita fome É, Juba É, Juba Juba, vamos ali comprar um chocolate Não, eu tenho fome de dinheiro Você precisa de dinheiro? Dinheiro É Mas eu lição de você vender o chocolate Para o mais caro, ué Mãe, ninguém vai querer comprar para o mais caro Ué, mas aí você faz o seu investimento Você fala que o chocolate vem importado de algum lugar Só que de verdade é do marketing Como vai dar comida fora? Boa opção Aí você compra por 500 E vende por 500 mil, ué Oxi, quem vai pagar tudo isso? Ah, não sei Tem doido para tudo Talvez Ou sei lá Uns 2 mil Já pensou se você conseguiu vender um chocolate por 2 mil reais? Ia ser muito bom Onde compra o chocolate? Meio longe Ah Não compensa a gasolina Não, até que não é muito longe não É lá no Mercado Fude Esse povo está meio doido hoje Ai, que doido Nas costas, gente Só que assim, a tia ainda não tirou a habilitação Entendeu? Então eu não consigo chegar lá A gente vai... Onde a gente vai, tia? Pedir dinheiro Não tem ninguém aqui para pedir dinheiro Dijuca, eu vou te ensinar Vem cá Vem cá, Catia Vem cá Amanhã eu posso Oi, criança Oi, bom dia Bom dia Eu queria um dinheirinho Porque é para comprar comida Dinheiro? Dinheiro? Aham Fala a verdade É comida ou bala? Bala Ela está juntando para a faculdade Bala Para a faculdade? Para a faculdade? Para a bala 14 Se for para a faculdade, eu ajudo Faculdade Bala Mais 100 reais, tá bom? Fala faculdade Fala faculdade Fala faculdade Fala faculdade Faculdade de lacrera Ah, isso aí você pode aprender com essas duas aqui, ó Que elas têm bem cara de ser lacrera Sério? Toma aí, toma Obrigada Aqui, ó Aí, ó Tá, muito obrigada Mas você é o futuro nosso Você é o futuro As crianças são o nosso futuro É, com certeza Você conhece a tia verdinha? A verdinha? É Se for da mesma que eu estou pensando, sim Sim Acho que é Por quê? Que você é dela? Eu sou o namorado dela Mentira Sim Ela É você que é namorado dela? Sim Nossa, eu fiquei sabendo que você ia ser pai, viu, moço Não É, eu sei Ih, eu sei mesmo, tadinho É verdade Vai mais Por que ela apertou o bebê? Nossa Acontece a vida assim mesmo Mas fica bem aí, gente É, 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 é minha irmã minha É só minha irmã? É É, eu acho que é Entendi, mas eu vou nessa, gente E o Jojoba Tá bom, tchau Ah, Jojoba Eu vou vigiar a namorada dela pra contar Deixa eu ver que o pai dele tá no carro Tava com mulher Tava com mulher Mas ó, a tia te ensinou certinho Não fala que é pra barra Fala que é pra juntar pra faculdade Vai lá, tenta com alguém Eu tô com fome e sede E aí? Ah não, aqueles ali não tem Eita cara Oi, bom dia tia, tudo bem com a senhora? Opa Língua, tudo bom? Eu tô juntando pra faculdade Eu gostaria de saber Se a senhora não tem nem um realzinho Pra ajudar Qualquer quantia foi de coração, ajuda Qual é a sua pizza? É 5885 5885 Então ela vai lá Ixi Olha lá, eu paguei a BNC, enfim Não precisa ficar me julgando Caceta, muito obrigada tia Uhul Eu acho que ela tá feliz Caraca, ela deu muito dinheiro Obrigada De nada Deu certo A tia ensinou bem Ah, acho que sim Ah, teve Faustão Teve O que mais que teve, tia? Teve Programa do Ratinho Entrevista Aqui, ó Oi Oi gente, bom dia, tudo bem? Oi, princesa Boa noite Eu tô juntando dinheiro pra minha faculdade Eu gostaria de saber Se vocês não tem como ajudar com o realzinho Qualquer quantia foi de coração Eu agradeço Moça, eu sou lisa Mas você tem quantos anos, moça? Ainda falta muito pra faculdade, hein? Tenho 14 3 anos pra faculdade Aí, moça A faculdade não é barata Ficou pra você, moçinha? Sim, muito obrigada Por nada 3 anos pra minha faculdade Faculdade é cara, né? Ela tá pensando no futuro Ela é visionária Nossa, você deve ter um real Dá pra comprar 10 nos citas Com um real Ajuda aí, gente Onde? Ela é visionária, viu? Tá pensando na faculdade É, na faculdade Ah, não, setíssima Quem que é a menina que é mãe? Nossa, obrigada É a Jujuba É a Jujubinha Obrigada, gente De coração Obrigada por contribuir Na minha faculdade Obrigada Estuda muito, viu? Tá bom, vou comprar Muita bala Quer dizer, vou comprar Vou ir pra faculdade Aqui, ó Aquele moço ali Mas eu nunca ia te xingar Não foi diretamente pra mim Foi diretamente pra uma galera minha E aí você meio Depois eu vou ver o frente Eu não lembro Opa, moço Boa noite Oi Bom dia, gente Bom dia Eu tô juntando dinheirinho Pra ir na faculdade Pra fazer Eu gostaria de saber Se você não pode ajudar Com nenhum realzinho Se tu não sabe Imagine eu É 5885 5885 Não Só com o que? Tu é brabo Vou te mandar no pix É, Júlia É, Júlia Oi Obrigada, tia Tá me adianta Dá um milhão pra ela aí, Nico Dá um milhão pra menina, pô Um milhão, um milhão Um milhão, um milhão Qual que é teu pix? Mandei dois mil aí É, 5885 Algum de vocês tá com fome aí? Obrigada, tio Quem é? Esse aqui é o Bruce? Hum? Fala que é pescador O que é isso? Tu tá com fome? Não, não Eu não Sou eu com fome Do carro Muito obrigada, tio Ai, ai, Deus Obrigada, gente Que Deus abençoe Nada Que vocês estudem E fiquem bem Bem espertas Cara, eu acho que a Júlia já arrecadou Eu, Júlia Eu, Júlia Eu, Júlia Eu, Júlia Eu, Júlia Beleza Beleza, parceira Tá, eu tô precisando de dinheiro? Tô, você é bem rica, né? Sim Pode comer os dois da índole A Rosa vem, ela é bem rica Vem, a Rihanna E aí, como você tá? Você some Eu tô bem, Tu Tô bem Eu vi teu Instagram Você me seguiu Eu te vi de longe Siguei, vê aí Qual é o seu? Rihanna Acho que eu te segui agora há pouco Rihanna Quer ver as fotos de modelo, né? Ué, não consigo Rihanna Como é o seu? Aí Sempre modelo E aí, sacana Ai, milhões Você comprou vários lanchinhos Quanto que foi isso? Te dei 13 mil Que eu tô aqui na mão Nossa, obrigada Meu Deus Obrigada Deus abençoe Meu Deus Tô rica Milhões Qual é o seu número? Meu número O que você faz aqui? É Eu trabalho na empresa de eventos Na Alta Aventura A mãe, ajuda nós também É 522570 522570 522570 522570 Oi, a mocinha aqui Oi, fazendeiro Oi, Bastião Oi, minhas filhas Como é que estão? Ai, eu olho as crianças Eu lembro da música Do balão Qual é o Pix, Jujuba? Vou te mandar um dinheirinho aí Sério? Qual é? 5885 Eu tô incentivando a Jujuba Fazer faculdade, você acredita? Tá ganhando um dinheirão Já pra fazer faculdade Eu lembro daquela música Assim, ó Quando eu vejo criança Eu sempre lembro dessa mocinha Super, fantástico, amigo Que vão estar contigo No nosso balão Vamos chorar novamente Cantar alegremente Mas com a chance Chegou, Jujuba Caraca, ela deu 50 pau Caraca 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 Barbaridade Uhul Já pôr a fantagem inteira já Muito rica Obrigada Caramba Dá pra gente comprar um carro já Quando é um carro? A gente também acha, viu? É uma boa A Jujuba tá com mais dinheiro Que nem conta Que é isso? Que todas elas Vadem no nosso balão Ali, Jujuba Ali, Jujuba Até quem tem mais idade Mas tem felicidade Tem o coração Salve, Mano Dá um beijo aqui Tô de saudade Que é isso? Agora eu tô no balão E aí, pessoal De boa? E aí? Aqui Também quero viajar Nesse balão É fantástico Não é mágico O mundo fica bem mais divertido Um descansar Deve até amanhã, meu amor Obrigada pela companhia, viu? O mundo fica bem mais divertido E aí, por isso estou aqui, só quero viajar nesse balão! Olha o facete, olha o facete, gente. Essas crianças já iam saber. Eu vou depositar. Ela vai dar uma boa cantora, viu? Pega lá e me busca. Ai, cara. Ela vai cantar muito. E como é que você vai saber? É muito boa, cara, na moral. Vou guardar meu dinheirão, peraí. Porque eu vou morrer aqui atropelada. Misericórdia. Aqui que guarda, não é? Depositar. Você arrecadou quantos? Olha, será que a gente consegue comprar um carro? Cara. Eu arrecadei uns cento e tantos mil. Caramba, meu Deus. A gente consegue comprar um carro? Você não tem, né? Acho que é 30 mil ombrioso. E por que você não tem? Mas você consegue dirigir, Dijuba? Não. Você não tem 30 mil para comprar um brioso? Não, eu estou com 17 mil na carteira. Não, vamos lá comprar. Não, eu não posso dirigir, mas a tia pode. Eu não posso. Eu vou levar você para dar uma volta no carro da titia também. Meu Deus, deve ser de muito rico. Qual que é o seu? Oi, tia da Rosa. 5652. 5652. 5652. 5652. 5652. 5652. Ela tem quanto? Milion. É a da Rosa aqui? Quanto que é? Eu, eu. E aí, moleque? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, tu? Vamos lá comprar um carro brioso. Vamos lá, vamos lá comprar. Oi. Vocês estão com meu carro ainda? Vem buscar ela aqui na praça, por favor. Uh! Valeu! Deixa ela e passa aqui rapidinho para buscar a gente para levar as meninas aqui na... Olha, ela tem até mordomo. Vem cá rapidinho. É dois palitos. Você leva a gente lá e... Tem até mordomo. Entendeu? Vai, vem. Está na frente do banco, na praça. Aí você volta para buscar ela. Vai lá, gente. Milhões. Vai dormir? Já, tia? Cadê o seu número? Tem. Deixa eu te mandar um roito. Eu não lembro se eu tinha pegado. Vem, filho. Ah! Eu não tinha anotado. Ainda bem que você mandou. Tá. Tá isso. Cara, essa menina aqui vai ser empreendedora, viu? Só do jeito que eu ensinei para ela. A Jujube é de milhões. Tu viu já a bolachão? Está por aí também. Eu vi! Ela me levou para conhecer a tropa do Amém. Dá um dedo de você para ela. Aí, qualquer coisa você manda oi para a tia, tá? Tá bom, tia. Bom descanso. Beijo. Ó, e você pode comprar bala, mas também faz a faculdade. Vamos lá, gente. Não, vou fazer faculdade não. Você é streamer. Bora, chegou a Jujube. Vem. Tá. Tchau, tia. Tchau, meu bem. Vai lá. Bom dia, gente. Olá, amor. Quer dizer, bom dia, moço. Bom dia, boa tarde. Boa noite. Boa, boa. Que é da Rosa e a Jujube, amiguinha da mamãe. Prazer. Sou o Brinks, filho da Rihanna. Brinks. Rihanna. Faz chiclete. Faz chiclete. 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 Vocês podem estar utilizando o centro de segurança, por gentileza? Sim. Fala de criança aí, da mamis. Lá na Consul. Aham. É melhor você comprar, mas eu posso comprar dois, gente. Tadinha, ela não tem carro também. Ela ajudou aqui. Ficou. Olha lá, da mamãe. Depois você leva ela. Vem buscar a gente. Depois ser o surto do grupo. Que surto? E essa criança aí? Que eu nunca vi. Eu sou a Jujuba. Eu conheço a Rihanna primeiro que você, meu amor. Bem primeiro. Ah, disso eu não tenho dúvidas, viu? Meus pais não moram aqui, mas a tia da Rosa cuida de mim. E agora a xixi e a Rihanna também. Pode ficar comigo. E o tio Brinks também tá aí, viu? Brinks. Chiclete. Aham. Vai ficar todas vocês aí? Vamos. Depois você buscar a gente, mordomo. O que é isso? Não, foi aí. Ana falou que você era mordomo. Mentira. Foi assim. Eu busco, eu busco. Tá, meu amor. Tá, peixe. Vai ficar na mão. Ai, pera. Chama ele de novo. Filho. Pera. Vamos lançar com o dinheiro. Juro, puro. Ali tem um banco ali na frente. Nossa, se bem que o banco era aqui... Se bem que o banco era aqui do lado, né? Nem precisava desse desespero todo. Ah, era uma boa caminhada. Ainda. Ah, mas não já comprou um carro, se eu não me engano. Ô, mocinha, você tinha que estar no banco de trás? Não, eu já tenho 14. Eu posso andar no banco da frente. Aham. Tá de cinto, né? Aham. Então tá bom. Na porta, hein? Pronto, vamos. Obrigada, meu amor. Eu acho que eu vou esperar aqui, viu? É, por que você não entra com a gente? Não, porque eu não posso deixar o carro lá. A tranca tá com a mamãe. Ah, tá. É, espera aí já, a verdade. E aí, Emma? Já se curou, Emma? Eu acho que paga. É, o chefe tá lotado. Aí, você comprou? Uhum. Aí, a gente tava pra você pegar. Dava pra comprar um blister, né? Se tivesse integrado. Dava pra ter comprado um blister, se tivesse integrado. Você é burra. Comprado qual? Ah, blister. O que é blister? Não, é muito lento. Ah, é. É muito lento. Tá. Como sai da... Ah, tá. Oi, Nick. Como que tu tá? Estão prontas? Compar a caranga nova? Sim. Coisa boa. A gente podia ir comer, né? Tô morta de fome. Vamos também. Vamos, então. Para o avalanche. Como assim? E a Emma? A Emma falou que a fila tá gigante lá. Quem sabe quando ela... Quer ir lá pro avalanche primeiro, então? Eu quero ir onde a fila tá gigante. Lá no hospital. Lá no hospital, hein? Lá tem agulhas. Não. É... Tem muitas agulhas. Deus que me perdoe. Essa agulha... Pocana da doutora Lara Want. Agulha pocante. Sacana. Lara Want, quem é essa? É a agulha de milhões? Caraca, tá tendo bagunça aqui ainda. É uma doutora que tem na cidade. Você não gosta dela? Gosto. Não gosto de pessoa. Só não gosto da agulha dela. É, das agulhas dela me dói muito. Credo. É um agulhão. Mas você toma o remédio dela e depois você fica bem da vozinha. Trova, bora bater 2.200 likezinhos? Nossa, vocês são fraquinhos de likezinhos. Fraque, 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 fraque. Não, eu tô falando pra tudo, Gigi, porque tem medo de agulha. Eu não tenho medo, eu tenho alergia. Ah, sim. Faz sentido. Será que eu tenho alergia também? Eu acho que era medo. É, eu acho que é, viu? Gostei dessa ideia, viu? Muito obrigado pela dica. Dica de milhões. Essa é dica de milhões, viu? É. Essa daqui eu levo pro próximo ano. Acabou de começar esse, pô. Mas eu já levo pro próximo, pra você ver. Que é pra vida inteira. Acorda, dá muito tempo já, Jujuba? É, faz umas quatro horas. Aham. Tô com dor nas costas. Mas, porque esse tamanho todo já tá com dor nas costas? É, eu fiz lipo inspiração, o médico pôs o canudo no meu imbigo, pra tirar o peixe que a tia bolachão colocou aqui dentro, porque fiquei grávida do peixe. Meu pai é eterno. Tu engoliu o peixe? Foi, aí o médico teve que pôr o canudinho e fez uma lipo inspiração. Nossa, tu engoliu o peixe? Era aquele esbetinho colorido? Não, não engoli. A bolachão colocou dentro da minha barriga. Ela colocou ou ela tentou tirar? Ela colocou. Aham. Vamos lá, moças. Que mocinha. É o peixe de milhões que ela engoliu, viu? Gente, 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 gente. Ela aí voltou? Ai, meu Deus. Não creio que caiu. Voltou? Ai, os cornos saiu tudo, véi. Que ódio. Não. Jujuba. Ai, mano, que ódio. Que ódio. Não espera. Não espera voltar. Oi. Oi, 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 tia. Eu tava com um problema. Ah, tá. Deixa eu ver o combo lá. Ui, cuidado. O que tem nesse combo? Tem de todo sabor. Tem pizza. Eu quero pizza de chocolate com pimenta. Deixa eu mostrar bem. A gente vai pedir. Você vai querer também, da rosa? O quê? Um combo. Eu vou querer um combo. Tudo bem, meu amor? Olha, mano. Saiu 500 pessoas. Porque eles são tudo corno. Que linda essa tua mochilinha. Que ódio. Tijuba. É galinha? É um... Galinha? É um uniforme. É um uniforme. Oi, gente. Vou encher o buchinho e dormir. Ah, eu também vou dormir. Tô cansada. Eu ia dormir, galera. Eu te vi. Eu tenho que trabalhar pra ter dinheiro. Eu fiz pagar metas. Sério? Uhum. Milhões. Onde que joga? Gente, eu tô presa. No balcão. Que isso? Não dá. Ah, meu Deus. Uai, agora. Ai, não foi? Meu Deus. Sai aí, moço. Às vezes é porque você tá aí. Pera. Toma. Chuva do céu, no IG. Não, meu Deus. Vamos empurrar nela aqui. Vem cá. Empurra ela. SOCOOORR! Que ódio, mano. Gente, vocês tão vendo que eu tô presa? Ninguém tenta ajudar? A gente tá tentando empurrar. Eu sei, mas aqueles monte de macho ali não tenta nem ajudar? Deixa eu ver como você entrou aqui. Não sei. É, por onde? Por cima. Tenta pular aqui, ó. Aqui, ó, Jujuba. Tenta pular no balcão. Não tá aí. Jujuba, só você mesmo. Ai, eu consegui te empurrar. A Jujuba Arteira. Que menina! Ai! Se fosse vocês, tomava cuidado que vocês podem ir pra ali também. Alguém me ajuda! Ninguém tem corda! Ela é pequenininha. Não, não. E quem tem corda aí, moço? Vocês não tem corda? Me dá um soco! Ai, peraí, Jujuba. Vai ficar parada. Não, um soco não. Ixi, não dá nem pra dar empurrão! Alguém me dá um soco? Ai, 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 ai! Pula pra lá, pula! Pula pra lá! Pra lá! Pra dentro! Ah, ela ficou presa em cima! E por que a gente tá vendo ela aí embaixo? Jujuba do céu! Ai! Toma aí! Ai, não vai! Que ódio! Parece que ela tá blindada! É, eu acho que você vai ter que tomar um chá, criança. É! Ai! 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 O que aconteceu, gente? Eu tô presa! Ixi! Ai, você toma chá no voto não, gente? Se agacha, Jujuba. Você não consegue? Tá pra procurar um buraquinho? Fiz uma mágica! Nem fazendo a mágica adianta, não! Você vai ter que tomar um chá! Aí, gente! Fiz a mágica! Aí! Pronto! Eu dei o chute e ela saiu! Aí! Ai, do ouvido! Foi o chute que eu dei! E você só aplaude, né? Mas na hora de ajudar, ninguém foi lá! Dois, né? É, mas na hora de ajudar... Isso, vamos, moço! Obrigado, moço! E também não vamos furar a fila que a gente tava primeiro! Homem tá furando a fila! Eu? É! Eu já tinha pedido e só recebi, só! Não, ele não! Usou outra lixa, Jujuba! Ele já tava ali mesmo! Não vai mais aprontar aí! Não vai dar trabalho pras nossas aí! Eu quero três combos! É, uma pizza com... Vai lá, vai lá! Uma pizza de chocolate com pimenta! É! Dois! Desconto pra outra aventura, meu bem! Onde que tem um lixo? Foi pido essa bosta desse lixo? Cadê o lixo? Cadê a bosta do lixo? E aí? Como é que eu faço pra usar isso aqui? Por causa dessa merda desse lixo? E aí? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz pra usar o lixo? Cadê o lixo, gente? Cadê o lixo, gente? Vamos! Ano? Cadê? Ahhhh! Vizê! Como é que eu jogo fora? Não tem nada pra jogar! Você não possui alimentos vencidos! Como não? Ai, já joguei! Jogou! Quantos você quer, moço? Eu quero três Três? Positivo Foi, meu bem, obrigada Obrigada, meu bem Vamos Vamos Não, 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 não Não, mano. Ok. Aham. Che... Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Caceta. Te mandei já as quatro, Jujuba. Passa pra sua titia. Obrigada. O que foi? Nada. O que foi, moço? Tão vendo só? Ah... Você tá boa? Fala comigo. Vamos também. Você já tá acordado? Ui, deixa eu sair daqui, senão vai pra mim. Vamos dormir no mato? Tem um lugar que você já veio aqui. Não, eu não. Opa, pra cacete. Você já veio aqui, ó. Vem cá. Ai, peraí, minha perninha. Vamos lá, vem cá. Nossa, empurrou nós. Fala. Aqui, vem. Aqui, aqui, aqui. Ué. Ali, onde você foi a corrida, moleque. Tira esse do outro canto. Não, é uma escada também. Onde é que é isso? Vem, Jujuba. Vamos fazer uma foto de milhões. Olha que lindo. Nossa. Cuidado. Que lugar bonito. Nossa, é mesmo? É bonito. Tô só me vendo assim. Ah, eu já tava com a Maria Flor aqui. Aqui, ó. O negocinho dos namorados. Cadê? Aqui. Aqui. Torpeira. Que é muito lindo. Meu Deus. Vamos casar, Jujuba. Vamo. Vem cá, Jujuba. Tirar uma foto com a Titia. Vamo. Nossa, sério eu andei. Vamo. 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 Ah, a rosa tá bem na frente, a rosa. Não tô conseguindo. Vamo. 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 Muitas fãs viram que jogam a baquinha. Amanhã a gente vai ficar com o filhote dela amanhã a dia, espero que vocês não lembram amanhã. Calma meus amores. Calma ai. Gente. Calma. 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 Fui. E era uma família muito linda. Só que a mãezinha não conseguia ir lá num buraquinho pegar café. É, daí ela pediu pro filho dela, o Joãozinho, ir lá pegar o café. Ai, Joãozinho, você pode pegar o café pra mim, por favor? Ai, posso. Aí eles eram três topeiras, a história da família da topeira. Aí, como a mãe tava bem idosinha, ele foi lá pegar pra ela, né? Aí ele foi lá no buraco pegar o café pra ela. Ninguém entende nada. Família, queria muito agradecer a livezinha de hoje. Muito, muito, muito mesmo. Amanhã voltamos com o hypezinho, então eu espero amanhã vocês na live. Obrigada, companhia, de todos que ficou até aí. Eu vou mandar vocês lá pro árabe, tá? Geral, falando aqui, veio pra mim. Bora lá dar uma força pra ele. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Amo vocês demais. E até amanhã. Beijo! A galinha pincadinha e o galo carijó A galinha usa a saia e o galo paletó A galinha ficou duende e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru E a enfermeira era um rubu E a agulha da injeção Era a pena de um pavão E ae A A A A A Transcrição e Legendas Pedro Negri